A gente pode... Vai receber suas dúvidas através do Twitter, sisly.gov.br ou pelo e-mail sisly.gov.br. A palestra de hoje. Licenças de software livre, descrição, sistematização, compatibilidades e incompatibilidades. Softwares, em geral, estão sujeitos à legislação de copyright e, portanto, seu uso é limitado de acordo com os termos do autor. O compartilhamento do software é extremamente importante para desenvolvedores, usuários de software livre e as licenças sobre as quais ele é disponibilizado são o mecanismo fundamental para atingir esse objetivo. Diferentes autores entendem essa questão de formas diferentes e isso dê origem a várias licenças de software livre. A palestra de hoje fará uma rápida introdução sobre o copyright e sua aplicabilidade ao software. Em seguida, haverá uma apresentação detalhada de algumas das principais licenças de software livre com diversos aspectos relevantes, incluindo a compatibilidade entre licenças, quando da fusão de diferentes programas. Nelson Lago é o nosso palestrante. Ele é gerente técnico do Centro de Competência em Software Livre do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e doutorando em Ciência da Computação. Administrou diversos cursos e palestras sobre Linux e Software Livre, abordando aspectos técnicos e conceituais e participou do processo de criação da ONG Linux SP, onde ofereceu, juntamente com outros voluntários, apoio técnico ao projeto dos telecentros da Prefeitura de São Paulo. Com vocês, Nelson Lago. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Então, acho que já deu para ter uma ideia, mais ou menos, de qual vai ser o tópico de hoje. São licenças de software livre, né? A Vera já passou um pouquinho de resumo para vocês. Então, vou mostrar um pouco qual vai ser o âmbito geral da história. Eu vou falar um pouquinho sobre direito autoral, ou seja, de onde vem essa ideia do direito autoral, copyright, como é que funciona um pouco isso do ponto de vista histórico que deu nessa legislação atual e onde é que o software se encaixa nesse negócio. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu com o pessoal do software livre em relação com essas licenças e com essa legislação, essa realidade, que foi justamente a criação das licenças software livre usadas por aí. Falar um pouquinho sobre essa ideia de licença e contrato, porque quem lê alguma coisa em inglês, normalmente, sobre licença software livre, fala-se um pouco dessa conversa de licença, contrato, vou citar um pouco esse assunto. Aí eu vou falar da classificação que normalmente se faz das licenças software livre, que é bem tranquilo, não tem muito mistério, mas é importante para entender. E aí a gente vai falar um pouco sobre algumas das licenças e um pouco a característica de cada uma delas. Falar um pouco sobre o problema-chave, por que a gente quer falar de tudo isso. Normalmente é por causa de compatibilidade e incompatibilidade. Você quer fazer coisas juntando softwares, então você precisa, às vezes, cuidar do problema da licença. E uma conclusãozinha simpática, só para dizer assim, falou galera. A gente está previsto de durar duas horas, mas a gente não vai gastar essas duas horas. Sem desespero. Calma, vocês vão sair cedo para o almoço. Eu acredito que a gente vai matar esse assunto em pouco mais de uma hora, no máximo uma hora e meia. Então, primeiro falando sobre os direitos autorais e o software. Isso é uma coisa importante, porque vem de uma coisa histórica. A gente tem uma tendência hoje a acreditar que a frase propriedade intelectual, a expressão propriedade intelectual, significa alguma coisa. Propriedade intelectual é, na verdade, uma analogia da analogia da analogia. O problema é o seguinte, a ideia de propriedade é muito cara para o ser humano. Você vai a qualquer cultura, a qualquer lugar, as pessoas têm uma mínima ideia do que é propriedade. Desde a minha roupa, a minha taba, o meu prato de comida, qualquer coisa. Tem essa ideia de propriedade, é muito intrínseco nossa. Você pode até dizer que tem variações em cultura para cultura, é claro que tem. Mas a ideia de propriedade é muito forte no ser humano. Mas ela se refere a objetos. A ideia de que você é dono de uma ideia... Eu tive uma ideia, eu fiz uma música, a música é minha. Isso, na verdade, é uma ideia muito nova. Durante o período da Idade Média, por exemplo, não era comum os artistas que faziam os afreços das igrejas, ou as esculturas, etc., etc., se identificar. Eles não se identificavam, que não tinha muito a ideia do autor como proprietário, ou algo muito interessante em relação àquilo que ele queria. E para isso se tornar essa ideia de propriedade, ou seja, que é o que a legislação de copyright funciona, a ideia de que você é, entre aspas, dono de uma ideia, essa ideia foi uma analogia que foi criada com esse conceito de propriedade, que foi totalmente artificial e recente. Isso era século XVIII, XIX, que começou a pegar essa ideia. Quer dizer, estamos falando de um negócio que tem 300 anos de idade. Em termos da cultura, se você pensar que a cultura existe há pelo menos 6 mil anos, que é quando inventaram a escrita, o negócio de 300 anos de idade é muito recente. Então, diferentemente da ideia de propriedade, essa ideia de propriedade intelectual, ela não é uma coisa intrínseca à criação, que Michelangelo, Barr, Shakespeare, Sócrates, todos esses caras criaram tudo o que eles criaram sem nunca ter ouvido falar de copyright. Então, primeiro, não é fundamental para a criação. E, segundo, não é fundamental, intrínseco, para nossos conceitos de como é que o mundo funciona. É uma analogia. Alguém pegou e falou assim, olha, a gente tem um problema. A gente está mudando a nossa sociedade. A gente tem uma sociedade onde você tem o rei, que tem seus vassalos de abacuá, que tem dinheiro, e que ele é uma mecena que banca a criação artística. Bom, isso mudou. O papel da igreja na sociedade também mudou. Começou a se transformar em sociedade capitalista, onde as coisas são geridas pelo dinheiro. Então, alguém virou e falou assim, bom, a gente quer que continue existindo a criação artística e a criação intelectual. Livros, arte, invenções tecnológicas. A gente quer que isso continue existindo. Mas, para isso existir, nessa nova sociedade baseada no capitalismo, a gente precisa viabilizar isso do ponto de vista financeiro. Certo? Agora, a gente também não pode, por outro lado, só focar no aspecto financeiro. Porque, para que a gente quer isso tudo? Porque a gente quer que o conhecimento e a sociedade evoluam. E, para você crescer, em termos de conhecimento, você precisa usar o conhecimento dos outros. Ninguém aqui vai inventar uma máquina mirabolante se não fez o primeiro grau. Certo? Impossível. O cara tem que estudar. O cara tem que conhecer técnicas de construção de máquinas, etc. Tem que ter um know-how dentro da área, conhecer o que existe. A partir daí, o cara vem e fala assim, ah, dá para fazer isso aqui melhor ou diferente e, a partir daí, crescer. Não existe conhecimento que surge do nada. Todo conhecimento é baseado em um conhecimento que já existe e que é público. Então, se você quer financiar esse crescimento do conhecimento, você quer que esse conhecimento exista para ser público. Então, de um lado, você quer conseguir dinheiro. E o dinheiro no capitalismo é baseado na ideia de falta. É um negócio que tem pouco e aí as pessoas pagam por essa coisa que tem pouco. Por outro lado, você quer que a coisa se torne pública, porque você quer que isso incentive a produção de conhecimento. Foi nessa ideia que surgiram esses dois mecanismos básicos, que são o mecanismo de copyright e o de patente. O que são esses dois mecanismos? São dois mecanismos que têm um tempo determinado durante o qual o autor de uma ideia, de uma técnica, de uma obra, etc., etc., pode explorar aquilo com exclusividade. Ou seja, se assemelha ao mecanismo de propriedade. Ou seja, você quer uma cópia do meu livro? Eu vendo para você. Você não pode fazer sozinho. Mas, durante um tempo limitado. Depois de um certo tempo, aquilo cai no domínio público. Muito bem. Na lei americana isso é bem explícito. Eles realmente dizem na Constituição que tanto o copyright quanto o sistema de patentes estão lá para promover as artes e a tecnologia. E que essas duas formas de proteção dessa propriedade intelectual são temporárias porque elas têm esse objetivo social, vamos dizer assim. A legislação brasileira é um pouco diferente. Ela vem de uma tradição mais europeia, que tem mais a ver com essa mudança para o capitalismo. Então, tem mais a ideia de que o indivíduo está sendo valorizado pela lei. Então, ela coloca mais ênfase em que o autor é o dono daquela criação e tal. Mas, ainda assim, a lei põe limites de tempo, etc., etc. E a proposta, não sei se vocês souberam, que um tempo atrás estava em discussão uma proposta de modificação da lei de copyright no Brasil. Essa proposta foi meio parada agora com a entrada da nova ministra, mas essa proposta estava bem para frente com o Ministério Anterior. E uma das mudanças que tinha é que na lei ia ter explicitamente também dito isso, que um dos objetivos da lei de copyright é esse, é viabilizar esse equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Muito bem. Bom, tudo isso estou falando de copyright de maneira geral, né? Agora, no caso do software, tem algumas coisas específicas do software que tornam ele uma coisa um pouco estranha. Porque assim como foi uma analogia passar a ideia de propriedade física para a ideia de propriedade de ideias, música, arte, tecnologia e tal, tiveram que fazer outra analogia da analogia para aplicar esse conceito ao software. Por quê? Porque o software é um tanto quanto estranho. Primeiro, ele é uma forma de conhecimento, certo? Dentro do software você tem técnicas de programação, etc., etc., mas você também tem ali formas de pensar e resolver problemas das áreas onde você está usando o software. Então, o software é uma forma de conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é um meio de produção, certo? Ele é uma ferramenta. Isso é uma coisa um pouco diferente, porque uma música não é uma ferramenta. Mesmo uma ideia de como construir uma máquina não é uma ferramenta. Uma ideia de construir uma máquina pode dar origem a uma patente. Mas isso não é uma ferramenta. A máquina é uma ferramenta. Mas o software, ele é uma ferramenta. Ele é uma ideia e é uma ferramenta ao mesmo tempo. Então, a gente já coloca ele em um patamar um pouco diferente dessas outras coisas. Ele continua sendo abstrato, como qualquer ideia, né? Essa coisa das patentes, aqui no Brasil, teoricamente, teoricamente, não existem patentes de software. Na prática, elas existem. Mas, teoricamente, não existem. Mas, na legislação americana, elas existem. E isso, obviamente, nos Estados Unidos é um mercado muito grande, também é um produtor de software muito grande, então isso tem impacto sobre o mundo inteiro, né? Mas, na verdade, se você pensar bem, em termos de software, você falar em patentes é um pouco estranho, por várias razões, entre elas, por causa disso. Qualquer software é muito grande, qualquer ideia que você vai ter, dificilmente ela é suficientemente importante para justificar que ela esteja patenteada. Mas, na prática, o que acontece é? As pessoas estão criando patentes de software no Estado Unidos. Ademais, a patente de software, a ideia da patente, qual é a ideia da patente? Ao invés de você criar uma máquina e não contar para ninguém como é que ela funciona, é que ele é um segredo industrial, a patente é ao contrário. Você publica como a sua máquina funciona e o Estado te garante que ninguém pode copiar essa máquina durante 15 ou 17 anos. Por quê? Porque a ideia é garantir essa divulgação do conhecimento, como eu estava falando. Se não, você não publica, não patenteia, esconde a sua máquina, você pode, durante 400 anos, usar a sua máquina sem ninguém saber como funciona. O único problema é que, se alguém descobrir, você não tem proteção nenhuma, o cara pode copiar a sua máquina. Você não patenteou. Então, o mecanismo de patente existe para divulgar o conhecimento. No caso do software, você vai lá, patenteia uma ideia, mas o código-fonte do seu software continua sendo secreto. Então, assim, você está divulgando mais ou menos. Você está indo um pouco contra também o espírito do mecanismo de patente. Mesmo essa ideia de qual a analogia, qual o método de proteção intelectual usar para o software, foi uma coisa que foi debatida nos anos 70. Mas software é o caso de usar copyright? Será que não é melhor proteger com patente? Será que é melhor não proteger com nada? Teve uma discussão grande na época. Acabou-se optando pela proteção só via copyright, sem patentes. E o fato de que hoje tem patentes de software, foi um acidente jurídico. Mas a ideia original era que não houvesse. Agora, veja que coisa interessante. Se a ideia é compartilhar o conhecimento e você só viabilizar economicamente, e ainda assim, no caso do software, isso tudo é um negócio que ainda, por cima, não está muito bem redondo, você observa a realidade. Hoje você vai falar assim, isso aqui está meio estranho. Porque um software é protegido por, se for um software feito por uma empresa, ele é protegido por 95 anos depois do lançamento. Veja bem, isso significa que em 2090, todo mundo vai poder copiar o Windows. 95, não qualquer Windows, o Windows 95. Já vai ter sido 95 anos que ele foi lançado, aí ele vai cair no domínio público. Olha que coisa útil para a comunidade. Em 2090, todo mundo vai poder usar o Windows 95 sem se preocupar com o problema do copyright. Quer dizer, tem algo errado aí, né? É óbvio que isso não presta nenhum interesse para a coletividade. Em 2090, isso não vai ter nenhuma relevância. Com o detalhe, em 2090 cai em domínio público, mas ninguém tem acesso ao código-fonte. Então, nem que seja, mas como é que funcionavam os computadores na época? Eu não sei, não tenho o código-fonte para ver. Nem para isso não serve. Ou seja, essa ideia que foi a origem do copyright, de você ter um equilíbrio entre o interesse privado, que precisa ser financiado, e o interesse público, que é você aumentar o conhecimento na sociedade, esse equilíbrio aí meio que se perdeu, já em muitas áreas. Agora, no caso do copyright, mais ainda. No caso do, desculpa, no caso do software, mais ainda. O próprio sistema de copyright, ele tem problemas básicos em si. Quando ele foi criado, ele era muito bom. Por quê? Porque ninguém tinha uma máquina cheiroz. Ninguém tinha um gravador de DVD. Ninguém tinha rede de computador, ninguém tinha nada. Quem é que podia copiar alguma coisa, de fato? Não era escriba. Escriba era o cara que copiava lá na igreja, estava meio a luz de texto. Quem copiava a mesa era o cara que tinha uma máquina de prensa. Certo? E esse cara, o que ele é? Ele é um profissional da área, ele é um editor. Ele é o cara que ganha dinheiro vendendo livro. Então, o que acontece? A legislação de copyright, ela afetava, de fato, só esse cara. Ela não afetava a população em geral. Então, a população em geral não copiava nada. Simples assim. Não tinha tecnologia para copiar. Então, ela foi bolada nessa época, onde, no fundo, ela funcionava como uma regulação industrial, uma regulação de comércio. Certo? O editor vai ganhar dinheiro com a máquina dele. Bom, então a gente criou um mecanismo para que uma parte desse dinheiro seja revertida para o autor. A população abriu mão de o quê nesse processo? De nada. Nada. Porque se o editor não fizer isso, o autor não escreve o livro, o editor não publica o livro, e não tem livro para a população. E, na verdade, o próprio usuário nunca vai copiar nada. Então, ele não perdeu nada naquela época. Só que a realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é que as pessoas copiam muito, inclusive. Então, essa regulação que antes afetava só quem estava trabalhando diretamente nesse assunto, hoje é a mesma população inteira. Então, isso já é a primeira mudança de paradigma que coloca a coisa num patamar diferente em termos sociais. Segunda mudança. O tempo que você demorava, no século XVIII ou XIX, para lançar um livro, para construir uma máquina, para fazer a exploração comercial desse livro e dessa máquina, distribuir o livro nos mercados, era grande. Percebe? Hoje em dia, o tempo em que as coisas vão para o mercado, o tamanho dos mercados, a velocidade que você desenvolve torna o negócio obsoleto, substitui por outro, tudo isso é muito mais rápido. No entanto, quando a legislação de copyright foi criada, o copyright durava 15, 20, 25 anos, dependendo do lugar e da época. Hoje em dia, o copyright vale por 70 anos após a morte do autor, ou, no caso, como eu falei de empresa, 95 anos após o lançamento. É muito tempo. Se o cara tem 30 anos de idade e escreve um livro, e ele morre aos 60 anos de idade, significa que o negócio fica sujeito à restrição do copyright durante 100 anos. 100 anos é tempo para o dedéu. Ou seja, daqui a 100 anos, a música da Britney Spears vai entrar em domínio público. Qual a relevância para o público da música da Britney Spears daqui a 100 anos em domínio público? É nula. Então, esse equilíbrio não está dando certo. E tem a coisa do lobby das empresas que trabalham com conteúdo, que justamente foram elas que criaram essa expressão propriedade intelectual. Que é basicamente para trazer bem forte a ideia de que isso aí é propriedade, é uma coisa tão natural quanto a propriedade de uma cadeira. E que, portanto, tem que ser respeitado com a mesma ênfase e que tem a mesma imutabilidade que a ideia da propriedade tradicional. Eles não querem que a realização mude. Eles querem, ao contrário, que a realização cada vez restringe a mais. Quando a gente está vendo que o que está acontecendo é que isso tem acontecido ao longo do tempo, só que está se perdendo completamente a ideia original de para quem foi criado o copyright. Então, basicamente, assim, se o copyright tinha essa intenção de ser um meio termo, um quebra-galho entre o interesse público e o privado, a realidade de hoje é, com a nova tecnologia, com a nova velocidade das coisas, esse equilíbrio não está funcionando muito bem. E, no caso do software, pior ainda, porque o software já é um bicho estranho nesse mundo. O resultado disso daí é que o pessoal que trabalha com desenvolvimento, algumas pessoas começaram a falar assim, cara, isso aqui não está dando certo, vamos mudar de esquema. Vamos voltar àquela ideia original. Qual é a ideia original? Compartilhamento de ideias é bom. Compartilhamento de ideias é o que promove o crescimento da cultura e da tecnologia. Então, vamos compartilhar ideias. Nós somos programadores. O que é uma ideia? É software. Então, vamos compartilhar o software. Essa é a ideia básica do movimento de software livre. Copyright não serve bem para o mundo do software. Ele atrapalha esse quesito fundamental, que é o compartilhamento de ideias. Então, vamos parar com isso. Vamos compartilhar sem dar muita bola para o que normalmente o pessoal faz com o copyright. Isso pode parecer uma coisa meio esotérica, mas, se vocês olharem a história do movimento de software livre, vocês vão ver que, depois de 1995, o movimento de software livre cresceu em uma velocidade enorme, muito mais rápido do que vinha antes. Ele já existia antes, tanto informalmente na década de 70, quanto na década de 80 com a Free Software Foundation e tal, já existia. Mas, depois de 1995, a velocidade com que ele cresceu foi muito maior. Por quê? Não foi por obrigar de vir a produção. Foi porque aconteceu uma coisa. A internet deixou de ser um negócio muito restrito em algumas universidades e passou a ser um negócio que se espalhou pela sociedade como um todo. O que aconteceu? A internet é o mecanismo que você compartilha software com facilidade. Antes da internet, como é que você fazia? Você gravava uma fita. A Free Software Foundation fazia isso. Gravava uma fita com o programa, mandava a fita pelo correio para chegar na casa de alguém. Agora, imagina só, você manda uma fita ou um disquete. Pode ser moderno mandar um disquete. Você pega um disquete, grava lá o seu programa, manda pelo correio para o seu amigo. Chega lá depois de 3, 4 dias. O cara põe o disquete, lê, mexe e faz uma melhoria. Fala assim, pô, fiz uma melhoria, que legal. Ele grava outro disquete, bota em outro envelope, manda para você, demora mais 3, 4 dias para chegar para você. Não é a técnica mais eficaz do desenvolvimento de software, certo? Agora, no momento que você tem internet, você manda um e-mail, um anexo, chega no mesmo dia, também é uma hora, né? Aí começa a funcionar. E foi isso mesmo que aconteceu. O movimento de software livre cresceu a partir de 1995, é uma coisa que você mede, é visível que essa coisa é grande, porque a internet viabilizou. Quer dizer, essa história de que, ah, o compartilhamento, aí sai o papo de comunista, esse cara está viajando, isso aí é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Funciona sim. É só olhar o que aconteceu a partir de 1995. Tem uma prova prática de que esse negócio realmente é importante, essa história de compartilhamento. Muito bem. Então, tudo isso é muito bacana, mas o negócio é o seguinte. Você teve essa ideia, vamos compartilhar, tudo será lindo e maravilhoso, e foi bom. Mas, foi bom e é bom. Continua sempre. Mas, não é a mesma coisa que você pode fazer completamente, de maneira descompromissada, porque a gente está no mundo, a gente não está dentro de uma bolha. E o mundo hoje é um mundo onde tem software não livre, é a grande norma, especialmente nos anos 90. Hoje, hoje, dependendo do lado onde você está, isso não é mais verdadeiro. Você está falando, por exemplo, em servidores? Vocês devem saber bem, né? Tem muita coisa de software livre para servidor, então, não é assim. Automaticamente, o software que você vai usar é não livre. Hoje em dia, eu diria que está quase ao contrário já. Está quase 50%, 50%. Mas, no mercado desktop, por exemplo, não é assim. E, quando você está falando em décadas de 80, 90, também não era assim. A norma era o software não livre. Além do software não livre, você tem a lei de copyright. A lei de copyright está aí, independente de você querer que ela esteja ou não, ela é a lei. Dura lex, sai de lex. Tem as patentes de software que você não pode ignorar. Elas também são garantidas pela lei, não daqui, mas são garantidas pela lei americana. Então, você não pode fingir que elas não existem só porque você não quer brincar com elas. E, mais importante, essa ideia de compartilhar é uma ideia que todo mundo que trabalha com software livre tem, mas nem todo mundo vê essa coisa do mesmo jeito. Isso é o mais complicado. Porque você vira e fala assim, tá, eu acho que todo software tem que ser livre, que todo mundo tem que compartilhar tudo. Mas pode ter outro cara que fala assim, não, não, não. Eu acho que não. Algumas coisas mais importantes e mais básicas tem que ser livre, mas outras podem ser não livres. Outro pode achar, não, a gente, pode até ter software não livre, mas eu não quero ele perto de mim, então eu não quero misturar o meu software livre com o software que não é livre. Você tem mil coisas que você pode discutir sobre como esse compartilhamento vai se relacionar com essa realidade presente. Certo? E aí você vê assim, tá, então a gente vai ficar discutindo aqui duas horas até a gente chegar acusando o que é o certo. Porque o certo depende. Cada pessoa tem uma opinião e você não vai chegar num bom senso tão facilmente. Essa é a verdade. Então, eu não preciso, eu repito, ele estava falando sobre protocolos, você vai falar de protocolos de rede ou protocolo de comunicação ou protocolo de padrão de arquivo, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, você não pode trabalhar com padrão fechado porque senão como é que isso vai funcionar? Sinto me dizer, mas a realidade é dos padrões fechados. O que é o formato .doc? É um padrão fechado. O PDF é aberto hoje em dia. Já. Mas o que é o Flash? Flash é um padrão fechado. O que é o Kerberos? Kerberos é um padrão aberto, mas a implementação da Microsoft é fechada. O que é o protocolo de rede SMB da Microsoft? Que na verdade é do IBM originalmente. É um protocolo fechado. Tem implementações livres que conseguem interoperabilidade com esses protocolos? Tem. Por quê? Porque um cara, um não, vários caras sentaram e ralaram o coco e fizeram a engenharia reversa para descobrir como é que o negócio funciona. Porque esses padrões todos que eu falei são fechados. Você tem razão que é um absurdo. O padrão fechado não pode funcionar. Mas a real é que eles existem, eles estão aí. Triste, mas verdadeiro. Então, e mais, você pode também discutir assim, não, para algumas coisas é melhor software fechado, para algumas outras coisas é melhor software aberto. Você pode inventar mil discussões sobre esse assunto. Então, tudo que eu estou querendo fechar é cada pessoa vai ter um ponto de vista e você não vai conseguir chegar a um consenso. Então, a solução é eu sou autor do meu cobre, eu decido o que eu vou fazer com ele. é isso que a lei prevê, é isso que na nossa cultura é bem visto e essa é a única solução basicamente para esse impasse, pelo menos no curto, médio prazo, ou seja, no prazo dos próximos 50 anos isso não vai mudar. Dificilmente a gente vai passar a ter uma noção de que todo software precisa ser livre por lei, por exemplo. Isso não vai acontecer, certo? Então, o que acontece hoje e vai acontecer durante muito tempo ainda é quem decide é o autor. Simples assim. Então, isso é uma coisa importante e isso é uma coisa importante e também é surreal. Até a década de 70, se você fizesse qualquer produção artística ou cultural, qualquer coisa assim, e não dissesse nada, só assim, escrevi isso daqui, automaticamente estava no domínio público. Se você quisesse que aquilo entrasse na legislação de copyright, ou seja, se você quisesse ter direitos sobre aquilo, você precisava escrever esse material está sujeito ao copyright e ele pertence a mim. Certo? Na década de 70 isso mudou. O copyright é aplicado automaticamente e obrigatoriamente a qualquer trabalho de criação. Você escreve um bilhete para seu empregado e cola na geladeira, tem copyright. Tudo. Por lei, automaticamente. Foi criado, tem copyright. Você não pode nem tirar. Não pode nem escrever. eu boto isso aqui em domínio público, eu tenho pessoa que não tem valor legal. Tem em termos, mas enfim. E o que significa estar sobre copyright? Significa que automaticamente ninguém pode nem olhar para aquele negócio sem que o autor dê a autorização. Então, assim, você quer tirar uma cópia do meu livro, Xerotes? Você precisa. Autorização do autor. Você quer usar o software? Você quer autorização do autor. Você quer citar mais do que um parágrafo do meu texto? Autorização do autor. Você quer pensar no assunto? Autorização do autor. Não pode pensar, ainda não. Mas estamos quase lá já. E o que acontece? Essa permissão, normalmente, é feita com base em um contrato. Texto. Alguém assina alguma coisa. Claro, por exemplo, você compra um livro, é mais prático, porque o livro é um negócio físico. Automaticamente, ao comprar o livro, você está comprando junto o direito de ler o livro, porque ele é um objeto. Mas você não está comprando o direito de xerocar o livro. Se você quiser xerocar o livro para fazer um trabalho, se você quiser fazer uma instalação artística, onde você vai pegar várias cópias da mesma página do livro e colocar em uma parede, teoricamente, você precisa da autorização do autor. E essa autorização é por escrito, assinadinho, bonitinho. Isso tem que ser uma permissão explícita. Claro, você pode discutir. No Brasil, qualquer coisa pode ser um contrato, não necessariamente escrito. Mas se você não tem uma coisa escrita, como é que você prova que isso efetivamente aconteceu? É um pouco difícil, né? Então, o problema desse texto aí, que dá essa autorização, é que você pode escrever uma coisa assim, autorize fulani a copiar meu livro. Assinado. Só que na prática, tem um negócio chamado advogado no mundo, né? E aí, a coisa não dá muito certo, porque se você não for claro, o advogado não vai gostar. E de fato, às vezes, ele até tem razão. Autorize o fulani a copiar meu livro. Beleza, por quê? Porque o cara veio pra você e falou assim, eu quero copiar o seu livro pra pegar umas páginas e colar, fazer a minha instalação na parede, não sei o que, não sei o que lá. Ah, bacana, autorize você a copiar meu livro. O que o cara faz? Pega essa autorização que você deu, compra uma impressora, uma máquina xerox, qualquer coisa assim, imprime 50 mil copas do seu livro, vende por aí, fica milionário e não te dá um custão. Aí você fala assim, pô, meu, mas não era isso que eu quis dizer. E ferrou. Então, quando você está falando de qualquer coisa que passa pela lei, você precisa ter um certo cuidado. Então, essas autorizações, esses contratos, normalmente envolvem um blá-blá-blá jurídico um pouco complexo. E quem define esse termo normalmente é o próprio autor. Às vezes, claro, se for uma coisa feita sob encomenda, normalmente você termos negociados, né? Mas o mais comum que acontece é que nem quando você vai alugar uma casa. Você chega lá na imobiliária, o cara senta do seu lado um advogado, o advogado discute com você e redige um contrato para você, bonitinho, especificado, de acordo com aquilo que você conversou com ele. Não, né? Você chega lá, tem um contratinho, modelo, você preenche seu nome, RGCPF, o endereço da casa e assina, né? O resto é tudo igual. Por quê? Porque algum advogado já fez essa rodação de lâmpada sobre quais são os termos ideais para um contrato de aluguel e você acaba usando aquele modelinho. E é isso que acontece, na verdade, com o software livre. Ao invés do cara ficar inventando termos de contrato ou licença, ele pega o modelinho pronto e reutiliza. Certo? Senão, é um trabalho do cão ficar inventando licença, especialmente se você quer que seja uma licença que tenha uma certa consistência jurídica, né? Outra razão pela qual vale a pena usar esses contratinhos padrão é esse, que é o mais importante. Você tem um software aqui com uma licença. Você tem um software aqui com outra licença. Se os termos de uso dessas licenças não são compatíveis, você não pode usar os dois juntos. Isso é uma chateação, né? Agora, se os termos de uso são duas cópias do mesmo modelinho de contrato, você já sabe que você pode usar junto. é o mesmo contrato, certo? Então, o que acontece na prática é que você tem esses modelinhos padrão de licença que é o que todo mundo, entre aspas, usa quando vai trabalhar com software livre. Pega o seu software que está desenvolvendo lá e coloca sobre uma das licenças que todo mundo já usa. O problema é que tem advogado, né? No mundo. Então, assim, isso era muito bom quando a gente estava falando de pessoas físicas, desenvolvedores voluntários. Era isso que acontecia. Só que aí algumas empresas começaram a entrar no mercado de software livre que não eram empresas que tinham uma tradição do software livre. E, nesse momento, o advogado falou não pode, esse negócio está errado, isso é coisa de comunista e tal. E aí o cara falou assim, não, mas espera aí, se a gente vai disponibilizar o nosso código, nossa propriedade intelectual, tem que ter um contrato. Não, mas tem aqui, não, mas isso é coisa de moleque, hacker, entendeu? Eu vou fazer um contrato bom. Então, o resultado é que hoje você vai no Salesforce tem mais de 70 licenças licenças relativamente comuns. E aí é um pouco chato, porque você tenta licenças e dá um negócio um pouco difícil de administrar. Vou falar um pouco essa história de por que que às vezes eu falei licenças, por que que eu falei contrato, que isso é uma coisa que é um pouco obscura, mas se você for ler um pouco sobre licenças, você vai trombar com essa conversa e a questão é que tem uma diferença legal entre os Estados Unidos e o Brasil. quando o brasileiro ou os europeus, a gente aqui tem uma legislação baseada na legislação europeia, né? Quando o brasileiro ou europeu fala contrato, ele está falando uma coisa muito genérica, uma coisa muito aberta. Um contrato, nas palavras de um cara que me disse uma vez, eu achei bonitinho, é um encontro de vontades. Sim. você vira e fala assim, fulaninho, te dou 50 pilas para você ir lá em casa e desentupir o meu chuveiro. É um contrato. Você fez um contrato. É um contrato verbal, não tem nada assinado. Mas você já falou assim, você vai na minha casa, você vai fazer um serviço lá que é desentupir o meu chuveiro, eu vou te dar uma contrapartida, que é 50 pilas, certo? Eu espero que você faça isso num dia. Se o cara não for, se o cara não desentupir ou se você não pagar, alguém vai poder brigar com alguém. Certo? Muito maior que a gente está descrita. Então isso, do ponto de vista da legislação brasileira, isso já é um contrato. É um contrato informal, é um contrato só verbal, mas é um contrato. A legislação americana vê as coisas um pouco diferente. Diferentemente. Um contrato para eles é o que a gente aqui chamaria de um contrato formal. Ou seja, ele tem algumas características importantes. Primeiro, tem contrapartidas de ambas as partes. Você não pode fazer um contrato onde só uma das partes dá alguma coisa. Eu contrato. eu dou todo o meu dinheiro para você, assinado fulano. Isso não é um contrato. Isso pode ser uma sessão, pode ser qualquer outra coisa. Mas, depois de vista da lei americana, isso não é um contrato porque não tem uma contrapartida. Tem que dar uma formalização, tem que ter um instrumento contratual, seja um textinho escrito, assinatura, bonitinho. Tem que ter comprovação de que isso não saiu da cabeça de ninguém, de uma parte que se inventou aqui. Não, está aqui no papel. Então, essa ideia de contrato formal, aqui a gente chama isso de um contrato formal. Para os americanos, isso aqui é um contrato. Se não for assim, não é um contrato, é uma outra coisa. Em geral, uma licença. As pessoas não estão falando em termos de formas de conhecimento, conteúdo e tal. Estão falando de licença. Se você não tem esse formalismo, portanto, se você não tem assinatura de ambas as partes e contrapartidas, você está falando de licenças. Exemplo típico é esse que está aí. Eu vou te vender uma cópia do meu software, você vai me dar tantos reais, ok, a gente assina um contrato. Esse é um contrato formal na nossa direção, é um contrato pela direção dos Estados Unidos. Quando você tem uma seção unilateral de direitos, ou seja, eu tenho os direitos que a lei de copyright me garante. Eu vou ceder esses direitos para você, eu vou te dar uma cópia, etc, etc. Se não tem contrapartida, é o que os americanos chamam de licença. Quando você vai lá e instala um programa que não é livre na sua máquina e ele pergunta assim, você aceita os termos da licença? E você aceita. Já é uma coisa bizarra. É uma bizarrice completa aquilo ali. Porque acontece o seguinte, primeiro, aquilo não é exatamente uma licença, porque normalmente, às vezes pode ser, mas normalmente é um programa que você comprou. Então já teve uma contrapartida ali. O cara está exigindo de você que você clique no aceito. Ou seja, ele está exigindo de você um aceite formal. Isso aí não é uma licença, é um contrato perante a legislação americana. Ou seja, o cara está tentando fazer algo parecido com a legislação de contrato lá, ou com o que seria para nós um contrato formal. Mas ele prefere ter uma licença. Por quê? Porque ter uma licença do ponto jurídico é mais fácil para ele defender depois em uma corte caso de algum problema. mas é um negócio meio estranho em termos de software não livre. Agora, no caso de software livre, as licenças são uma mão na roda. Primeiro, que você não precisa formalizar por escrito. Então assim, eu distribuo o meu software, coloco lá uma licença, ninguém precisa assinar. Por quê? Porque não é um contrato entre duas partes que precisa ser formalizado onde tem uma contrapartida. Não. Sou eu cedendo os meus direitos de autor. Eu posso até estabelecer condições para isso, mas sou eu cedendo os meus direitos. Então não precisa de assinatura. Primeira vantagem. Segunda vantagem. Me exime muito mais de problemas com a lei de proteção ao consumidor, por exemplo. Porque a lei de proteção ao consumidor envolve um contrato de compra e venda. Se eu estou cedendo os direitos, não é um contrato de compra e venda. Portanto, o cara que está recebendo a cópia, ele tem muito menos condições de reclamar direitos de consumidor. O que é bom em termos de software livre, por quê? Estou fazendo um software aqui que eu fiz uma parte, o outro cara fez outra parte, o outro cara fez outra parte. Eu não posso assumir a responsabilidade integral por esse software só porque eu estou te dando uma cópia. Então essa é uma maneira também de você isentar o autor das complicações que podem vir por conta da lei. Claro que você definiu o que é um contrato formal, o que é uma licença desse tipo, é um pouco chatinho. Mas no caso de licença, é bem assim. Eu não falei, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa ideia de licença. O que a gente tem é um contrato benéfico, que é um contrato que não existe contrapartido. Basicamente é esse conceito de licença dos americanos. É um contrato onde não tem contrapartido, é um contrato que não precisa de formalização e que normalmente é uma sessão de direitos unilaterais. Então as licenças de software livre, normalmente, elas são sessões desse tipo. Então elas se encaixam direitinho nessa caracterização de licença. Eu estou falando isso por quê? Porque se vocês forem ler na internet alguma coisa sobre a GPL, por exemplo, que é uma licença de software livre importante, uma das coisas que se fala muitas vezes é que a GPL não é um contrato. É uma licença. Por quê? Porque perante a lei americana, ela não é um contrato, é uma licença. Perante a lei brasileira, ela não é um contrato formal. Ela é um contrato benéfico, ela é uma sessão de direitos. O importante disso é isso. Você escapa do primeiro lugar Lei de Proteção ao Consumidor e você escapa da necessidade de formalização, que para software livre é ótimo. Uma coisa importante, você pode ter condições para essa sessão de direitos. Por exemplo, a GPL estabelece várias condições, mas elas não são contrapartidas. No caso da GPL, as condições não revertem nada para o autor diretamente. Então são só condições para que aquela licença valha, mas não deixa de ser uma sessão. Outra coisa interessante é que o que rege essas licenças por conta de ser um processo de sessão e não um contrato formal não é a legislação de contratos, a legislação contratual. É a legislação de copyright. Basicamente o que acontece é se você de alguma maneira infringe uma licença de direito natural, você vai ser processado com base na lei de copyright. E a lei de copyright tem uma coisa muito simpática. Apesar de que ela é um problemático sobre vários aspectos, ela tem uma coisa boa. ela é razoavelmente homogênea no mundo inteiro. Tem variações, claro, mas são relações pequenas porque tem um acordo internacional que é a Convenção de Berna que determina os termos básicos de como funciona o copyright. Então assim, num país da proteção pode ser 70 anos depois da morte do autor, no outro pode ser 60, mas no geral os termos são muito próximos. Então isso é uma vantagem também. aliás, essa também foi uma das razões pelas casas GPL foi escrita do jeito que foi escrito. Muito bem, então eu falei lá que cada autor vai ter uma visão diferente sobre o problema, certo? Cada autor vai ter um objetivo diferente do que ele quer com a ideia de compartilhar. E se por conta dessas diferentes ideias é que acabam surgindo diferentes licenças que exprimem ideias diferentes. Mas de maneira geral, eu acho que eu nunca vi uma exceção. Você pode colocar qualquer licença software livre numa dessas três categorias. Ou a licença é recíproca parcial, ou ela é recíproca total, ou ela é permissiva. O que diabos é isso? Licenças recíprocas total são aquelas que dizem o seguinte, meu software está aqui, ele é para ser compartilhado. Mas você não pode usar esse software que eu estou compartilhando com você para fazer um software não livre. Você nem pode transformar ele num software não livre, nem pode usar ele como um pedaço de um software maior que seja não livre. Ok? Se você quer usar o meu software que é livre, só se for junto de outro software livre. Por isso que a ideia é recíproca total. Se você está recebendo algo da comunidade, você tem que dar algo para a comunidade. As recíprocas parciais são algo parecido. Elas falam assim, meu software é livre e eu não quero que ele deixe de ser livre. Mas tem uma diferença. Se você quiser pegar esse meu software que é livre, que não pode deixar de ser livre, mas usar ele como um pedaço de uma coisa maior e essa coisa maior não ser livre, isso tudo bem. Porque eu não quero meter a colher no seu software. O seu software você faz o que você quiser. Agora o meu software é livre e não vem a querer fechar o meu software. Ok? E a terceira categoria são as permissivas, que é, esse software aqui é livre, você pode distribuir ele como software livre, como software não livre, pode fazer o que você quiser, que eu não quero nem saber. Basicamente é isso. Essas três categorias, muito fácil, certo? Permissiva, pode fazer o que você quiser, recíproca total, isso aqui é software livre e ninguém tasca, recíproca parcial, é software livre, mas você pode usar com software não livre junto. simples. Simples. Acho que isso exprime bem qualquer interesse, qualquer pessoa que trabalha com software livre, provavelmente vai querer uma dessas três coisas com o seu software. Ele não vai querer, ah, eu quero que o meu software seja livre, exceto para as pessoas que têm mais de 1,85m de altura, porque eu não gosto de ter nenhum de 1,85m de altura. Isso não é software livre, já, para começar. Mas, mesmo que fosse, quem é que vai fazer isso? Não faz muito sentido. A parte difícil é que, claro, tudo tem detalhes nessa vida. Eu virei e falei assim, as recíprocas total são aquelas em que você fala assim, o meu software é livre, se você usar ele no software maior, esse software maior também tem que ser livre. Não é a palavra usar, ou de alguma maneira linkar, por exemplo, ou qualquer outra forma de relacionamento aí entre o meu software e o seu software. Como é que você define qual é o limite aí de quando o já não está mais usando para nada? Por exemplo, um exemplo bom é web services. Eu tenho aqui no site do Serpro, sei lá, um web service que fornece para o cidadão uma informação, sei lá, sobre o rendimento dos deputados, sei lá, qualquer coisa assim. Ok? Esse web service foi implementado usando o software livre. Muito bem. Aí eu tenho outro software aqui na minha casa que conecta nesse web service e pega essa informação. Bom, esses softwares estão relacionados? A licença do software do Serpro, que está rodando no servidor, influencia a licença do software que eu vou usar para pegar esses dados? Ou essa relação é muito distante? Outro exemplo. Eu estou fazendo um software que faz processamento de imagens. Certo? Para fazer um software que faz processamento de imagens, eu preciso abrir arquivos de imagens. Eu preciso conseguir abrir arquivos JPEG, arquivo TIFF, PCX, Java 4. Certo? Bom, eu posso escrever o código que faz isso. Ou eu posso fazer uma biblioteca que já exista pronta que faz isso para mim, que interpreta todos esses formatos. E eu uso nesse meu software de processamento de imagens essa biblioteca. Esse é um caso que é perto? É perto o suficiente para eu dizer que esse software grande tem que estar sujeito à licença do menor? Você pode discutir, mas tradicionalmente, tradicionalmente, o entendimento é, se você faz uma lincagem, se é um código em C ou C++, você durante a compilação linkou um código com o outro, normalmente é entendido como um trabalho que é baseado no original. Então, se a licença do código é recíproca total, exige-se que o seu software inteiro tenha uma recíproca total. No caso do web service, aí é considerado que não. Tradicionalmente, considerado que aí já é um outro software que está usando simplesmente uma API, não existe uma ligação tão forte entre esses dois softwares. Então, mesmo que esse software que está rodando o servidor seja baseado na licença recíproca total, o software cliente que está acessando essa informação, não precisa ser uma licença recíproca total. O limite de onde é e onde não é é um pouco complicado. Em parte, vai um pouco da tradição, vai um pouco do texto das licenças. A licença mais importante de recíproca total é a GPL. Então, o texto dela dá algumas dicas, ele sugere algumas coisas que eles consideram como sendo uma forma de derivação importante. E na hora H, claro, se tiver uma dúvida de fato, vai parar na mão do juiz. E o juiz vai tentar usar a cabeça. É para isso que tem juiz. Se não existisse, se tudo fosse 100% claro, não precisava de juiz. Você fazia um programa, importava os dados lá do conflito judicial e o negócio saia com um resultado. Não, culpado, inocente, está certo, está errado, acabou. Mas na prática, não é tão simples, precisa do julgamento de alguém. Indo ao juízo, o que o juiz vai fazer? O que é esse negócio de software livre? O que é essa licença? Para que inventaram isso? O que esse cara que está usando esse negócio está querendo? E aí o cara vai dentro dessas condições tentar chegar a uma conclusão. Normalmente ele vai se basear no texto que tem na GPS, que é uma introdução do texto da GPS, falando sobre a importância do software livre e tal. O cara vai ler aquilo e vai falar assim, tá, entendi o espírito da coisa, agora vamos tentar julgar aqui dentro desse caso. As recíprocas parciais, como eu falei, elas viram e falam assim, o meu software tem que ser livre, mas o seu software que usa o meu software não precisa ser livre. Ou seja, se você fizer melhorias no meu software, você é obrigado a manter essas melhorias livres. Mas se você só usar, tudo bem, o seu código não precisa ser livre. O problema é o seguinte, também nem sempre é tão fácil, né? Porque assim, se alguém quiser engambelar, o que o cara faz? Eu tenho o software aqui do cara, eu quero melhorar ele, mas eu não quero que a minha melhoria seja livre. O que eu faço? Eu faço, por exemplo, um arquivinho separado que chama essa biblioteca e só naquela coisa que é para ser diferente ele chama uma rotina separada. É um jeito de você burlar essa licença. E esse limite do que é o meu software, do que é o seu software, quando você, respectivamente, está linkando os dois softwares, começa a ficar cada vez mais difícil. porque assim, o meu software gera uma estrutura de dados que o seu software tem que processar. Então, não é só ficar difícil, né? Essas licenças, embora elas sejam atraentes, tem muitas empresas que gostam dessas licenças aqui, elas, do ponto de vista jurídico, são as mais difíceis de resolver os detalhes, vamos dizer assim, né? Normalmente, o pessoal usa para bibliotecas. É bem isso, eu tenho uma biblioteca aqui, ela é para ser usada pelos softwares em geral, certo? Então, eu vou fazer uma licença que faz isso. Qualquer um pode usar, mas se o cara quiser melhorar a biblioteca em si, aí essa melhoria tem que ser lida. Para frameworks, JBoss, ou para coisas tipo Hibernation, não sei se o Hibernate usa essa licença, mas poderia usar essa licença. O JBoss usa essa licença, usa a LGPL, que é uma licença reserva parcial. Uma das maneiras de pensar nesse tipo de licença é a licença baseada em arquivos. Você pega os arquivos do código fonte. Outros arquivos que você criar para fazer o seu software e linkar com aquilo, o copyright é seu. Esses arquivos aqui, se você mexer, o copyright é recíproca parcial, você tem que manter eles como software livre. É uma maneira de pensar nesse tipo de licença. Muito bem. E tem as permissivas. Essas não têm muito drama, né? Basicamente sim, faz o que você quiser não me torna. É isso. O mais importante é a parte do não me torna. Às vezes tem algumas partes importantes aí, tipo, você pode usar, eu sou o MIT, por exemplo, eu fiz um sistema super legal de análise de imagens de satélite. Você pode usar o meu sistema de análise de imagens de satélite para fazer o seu produto comercial que você vai vender e dizer por aí. mas você não pode colocar na propaganda do seu produto que esse seu produto é baseado em tecnologia do MIT. Porque você não vai usar o meu nome para dizer que o seu produto é bom. Então, às vezes, tem esse tipo de restrição. Mas, tirando esse tipo de coisa que é bem tranquilo, vamos dizer assim, basicamente é faça o que quiser e não perturbe, né? Uma das grandes vantagens desse tipo de licença é que você pode usar eles para implementar padrões que você quer que peguem. Melhor exemplo, o protocolo TCP e IP. O protocolo TCP e IP não nasceu de uma árvore. Nem foi entregue a Moisés como em uma das tábuas da lei. Ele foi um protocolo de rede que surgiu na década de 70 junto com outros. Ele não era o único. Existiam outros protocolos de rede. Por que o TCP e IP pegou, então? Pegou que acabou com todos os outros, né? Teve várias razões. Óbvio. Mas uma das razões é que tinha uma implementação pronta, livre, com uma licença permissiva. O que aconteceu? Quando a Microsoft foi pegando o bonde da internet atrasada, não sei se vocês viram isso, mas a Microsoft nem tinha noção de que a internet era importante até 94. E aí, no último minuto, eles se tocaram que a internet era importante e eles estavam para lançar o menos 95. Ao invés de eles saírem implementando o TCP e IP, eles pegaram essa implementação que existia, que tinha uma licença permissiva, socaram lá dentro do Windows, e pronto, botaram o Windows no mercado com o suporte da internet, TCP e IP bonitinho. Por quê? Porque tinha essa implementação livre à disposição. E esse foi um dos grandes fatores que viabilizou a disseminação do TCP e IP. A primeira versão do protocolo do TCP e IP do Linux também era essa implementação, que eles chuparam e colocaram no Linux, que a licença permitia. é a implementação do BSD, que na época tinha uma licença permissiva. Outros exemplos é o Bind, que é o sistema de DNS, o software que é o Bind, ele é a base de quase todos os servidores de DNS que tem por aí. A licença é permissiva. O protocolo log-vord, que vocês conhecem, é um protocolo de compactação de áudio, parecido com o MP3, mas que não tem patentes, também a implementação é uma licença permissiva. Por quê? Porque eles querem que o protocolo pegue. Então, esse é um uso bem interessante para esse tipo de licença. A Apache Foundation, que eu não sei para ouvir falar, todos os softwares delas são distribuídos com uma licença permissiva. Mas, o que acontece? Eles têm a marca Apache. Eles têm a marca Apache, que é uma marca muito forte. As pessoas já ouviram falar do Apache muito, porque são muito importantes. Então, o que acontece? Alguém, teoricamente, a gente pode pegar um software que a Apache Foundation fez e transformar num produto não livre, fechado, comercial, sei lá, o diabo a 4 que vocês quiserem. Só que, na prática, esse produto nunca vai ter o mesmo status no mercado que o produto livre da própria fundação Apache, original. Então, isso meio que evita essa coisa de as pessoas fecharem o código através do status, vamos dizer assim, da marca Apache. só recapitulando que eu falei um monte aqui, vou dar uma voltada. Falei um pouco, primeiro, direto atletal não é direito otorgado por Deus, é uma realidade que a gente inventou há pouco tempo e que não funciona bem para o software. Daí que a gente começou a falar em software livre para incentivar o compartilhamento e a troca de ideia, certo? Muito bem. Para isso funcionar, a gente tem que respeitar a vontade do autor, cada autor enxerga isso de maneira diferente, então, você tem tipos de licenças diferentes de acordo com cada endereço do autor. E aí foi que eu falei desses três tipos, as recíprocas totais, tudo tem que ser livre, se você mexer com o meu código, é livre. As parciais, que é o meu código é livre, mas o seu código precisa ser, e as permissivas, faça o que quiser. Vou falar um pouco sobre algumas licenças de cada um desses tipos, que são relativamente comuns, que tem muitas licenças, como eu falei, tem mais de 70, das comumente usadas, imagina as incomumas, mas as mais importantes, eu vou dar uma citada em algumas. A primeira é a licença BSD e BSD simplificada, essa é bem antiga, talvez seja a primeira licença formal de software livre que exista, porque ela foi criada, quando deve ter sido isso? Não, não é a primeira, não, a primeira deve ser a GPL mesmo, mas ela, o que acontece? O pessoal da Universidade de Berkeley tinha uma versão do Unix deles lá, por conta de um acordo judicial, brigas que não importam, eles liberaram aquilo como código livre e criaram uma licença que era uma licença permissiva e era uma licença bem, basicamente ninguém pensou muito para fazer essa licença, alguém sentou e falou assim, olha, o que a gente precisa ter nessa licença? A gente precisa dizer que a gente está dando os direitos, a gente precisa dizer que a gente não tem responsabilidade, então a gente tem que colocar alguma coisa tipo assim, não tenho garantia, esse negócio explodir na sua cara, problema seu, e a gente pode aproveitar e falar assim, se o cara quiser usar isso aí, ele tem que dizer em algum lugar que ele usou o nosso produto. Essa restrição, se o cara quer usar em algum lugar, ele tem que dizer que ele usou o nosso produto, isso é uma chateação. É uma chateação tão grande que a própria Universidade de Berkeley removeu essa cláusula de tudo que eles fazem e falam assim, essa cláusula não existe mais, socorro, isso é gerado problemas. De resto, a BSD é muito simples, mas ela acabou, por conta disso, ela acabou tendo variações históricas. Tem essa versão que tem essa cláusula, aí tem uma versão que não tem essa cláusula, aí tem uma outra versão que não tem uma outra cláusula, que é aquela cláusula que diz, não use o meu nome. Não use o meu nome para dizer que o seu produto é bom, tem uma versão dessa licença que diz isso e tem uma versão que não diz isso. Então a BSD tem esse lado, ela é muito comum, muito usada, só que por exemplo não tem uma BSD só, tem três. Você precisa saber qual das BSDs você está falando. Mas de maneira geral, essa que tem a necessidade de você dizer, isso aqui usa código desenvolvido por fulaninho, essa não está mais sendo usada, graças a Deus, porque ela só gera incrente. Muito bem. E ela é uma permissiva, então é muito fácil de usar, das permissivas é a mais comum, não creio que seja a melhor, mas é a mais comum. E boa. A Apache 2.0 é talvez a melhor licença permissiva. ela é complicada, porque ela fala tudo bonitinho, explicita todos os direitos que a licença transfere, que normalmente a outra licença, as outras licenças permissivas falam uma coisa assim, esse software pode ser reutilizado, distribuído, do jeito que você quiser. E a Apache não. Não, você tem o direito de distribuir, redistribuir, copiar, recopiar, fazer backup, girar o backup da vez, lista todas as possibilidades lá bonitinho, de acordo com o que a lei permite, e isso torna ela um tanto quanto centrada na legislação americana. Mas ainda assim, ela é bem funcional, bem escrita, ela fala na questão da marca, basicamente ela te dá alguns direitos de uso do nome Apache, dependendo do que você fizer com esse software, você pode usar o nome Apache, dependendo não. Que é uma maneira de eles garantirem a reputação deles, mas ao mesmo tempo não ficar botando restrições exageradas no uso do nome do software deles. Tem uma parte de licenciamento automático de patentes, que é interessante, basicamente ela diz o seguinte, se você implementou alguma coisa nesse software e distribuiu, se essa coisa que você implementou depende de uma patente que você tem, você automaticamente está dando a patente, o direito de uso da patente. O patente de software é um problema, então essa era uma maneira que o pessoal criou para minimizar o impacto disso. Se não, alguém vai lá, entra na fundação Apache, faz uma contribuição de meia dúzia de linhas de código, de um negócio que tem a ver com uma patente super obscura, espera cinco anos e processa o mundo inteiro por estar usando a patente dele. Essa é uma maneira que eles inventaram de evitar que isso aconteça. E uma coisa importante é que ela não é compatível com a GPL versão 2. A GPL, já vou falar dela, mas a GPL é uma licença muito importante, é a mais comum e tem vários problemas de compatibilidade. Em particular, essa licença não é compatível com a GPL versão 2, mas a GPL tem uma versão nova que foi lançada em 2007, que essa é compatível com a Apache 2.0. A GPL é uma recíproca total. Ela é muito importante porque ela é a primeira licença que foi formalizada pela Free Software Foundation em 81. Cinco, acho. A primeira opção deve ser de 85. Se você pega um CD de Linux, Red Hat, SUSE, qualquer coisa assim, 60% do código que está lá dentro é licenciado sobre a GPL. A segunda licença mais comum é a LGPL, que tem 7%. A LGPL é uma variação da GPL que é recíproca parcial. A GPL é recíproca total. A LGPL é uma variação dela que permite aplicações não livres coexistirem com o software que é livre. A GPL, eu vou falar bastante dela porque ela é uma licença muito importante e porque o mecanismo dela é muito bem bolado. Ela não sei se foi muito bem escrita. Basicamente, a GPL só versa sobre a distribuição. A primeira coisa que a GPL diz é o seguinte, você pode usar o software que você quiser. Não está nem aí. Isso significa que você pode pegar um software que é baseado na licença GPL e combinar com um software que não é GPL, que não é livre. Você pode que a licença te permite fazer o que você quiser. Você não pode distribuir o resultado. Então, se você tem necessidade de fazer alguma coisa com um software que é GPL que envolve um software não livre, tudo bem. Você faz. Você só não pode tornar isso público. Mas, quer dizer, o uso que você faz de software é completamente irrestrito. Agora, o interessante é que, pelo fato de que ela restringe só a distribuição, a distribuição é automaticamente proibida pela lei de copyright, sem autorização. A licença vira e fala assim, você pode distribuir, desde que você siga essas restrições aqui, essas regras. Se você distribuir sem seguir as regras, você tem duas opções. Ou você pede desculpas, ou você vira e fala assim, não, mas essas regras não se aplicam, porque eu não quero, porque eu acho que essa regra não vale. Tudo bem. se essa regra não vale, então é porque você não aceitou os termos dessa licença. Se você não aceitou os termos dessa licença, você distribuiu o software sem autorização do autor. Então você está indo contra a lei de copyright, meu amigo. Você se ferrou. Então isso é muito sacado na GTL. Ela basicamente garante todas as regras que ela tem são baseadas no simplesmente se você não aceitar, você vai estar quebrando o copyright. E o copyright é bem homogêneo como eu estava falando e é uma lei bem conhecida. E como eu tinha falado antes, as restrições que a GTL impõe não são contrapartidas, porque elas não são para o autor. Quais são as restrições que a GTL impõe? Primeira restrição, você pode redistribuir, estou te dando esse software aqui, você pode redistribuir, o que você não pode dizer é que se der um problema lá para aquele cara para quem cedeu, eu sou culpado. Isso não é uma contrapartida, certo? Isso é uma restrição razoável. Outra restrição, se você der para esse outro cara, você tem que dar o código-fonte junto. Isso dá uma contrapartida, não tem nada a ver com o autor. Se você der para o outro cara junto com outro software, você tem que dar o código-fonte desse outro software para esse outro cara. Isso também não é uma contrapartida, porque não vem para o autor, vem para o outro cara. Percebe? Todas as restrições não dizem respeito ao autor, dizem respeito ao próximo recipiente do código. Então não é uma contrapartida, então não tem muito como você querer dizer que não, isso aqui é um contrato, tinha que ter assinatura e tal. Não dá, é uma sessão de direitos mesmo. Então, na prática, o que acontece é, nenhum processo baseado na GPL chegou até o fim. todos, todos, todos terminaram com acordos. Todos poucos que teve, acho que teve uns três, talvez. Normalmente, o que acontece é, antes de ter a ação judicial, entra-se num acordo, e o acordo sempre é, fica do jeito que a GPL determina. Alguns que foram a juízo, de fato, acabaram fechando em acordo também, aceitando o termo da GPL, que não tem como não aceitar. Agora, tem um trelelê, se você procurar na internet, sempre tem gente falando assim, não, veja bem, mas será que a GPL tem valor legal, piririm, isso aí é para curar. Isso aí é, intriga da oposição, basicamente. É o pessoal que não gosta de software livre, falando que o negócio é ruim. É como a Microsoft, que uma época lançou uma conversa, agora eles estão um pouco mais macios com o software livre, eles perceberam que não adianta, não adianta achar que eles vão acabar com o software livre, não vão. Mas teve uma época que eles foram muito virulentes contra o software livre, falando que a GPL era um câncer viral que se alastrava por todo o software que tocava. Fazer o quê, né? Agora, tem alguns detalhes importantes. O tamanho do código original em relação ao código produtivo é relevante. Ou seja, eu escrevi aqui 100 linhas de código que estão licenciadas sob licença GPL. Você está fazendo um programa de 2 milhões de linhas e você quer usar aquelas minhas 100 linhas. Eu preciso usar a licença GPL só por causa dessas 100 linhas de código? Sim. Se você não quer usar a GPL, não tem problema. Você não usa as minhas 100 linhas de código. reescreve. É a mesma coisa que você fala assim, pô, eu tenho uma biblioteca aqui que, sei lá, a empresa tal fornece essa biblioteca sob uma licença fechada e vende por 10 mil dólares. Essa biblioteca tem 800 funções. Eu só quero usar uma dessas funções. Eu tenho que pagar os 10 mil dólares? Tem. Qual é a dúvida? Ninguém vai questionar isso. Por que questiona a relação GPL? O tipo de relacionamento também é irrelevante. Mesmo que o código que você está usando seja um código muito periférico, ele faz só um detalhe lá, não é importante para a funcionalidade principal do seu programa. Não interessa. Você está usando o meu código. A licença é GPL. Então a sua licença tem que ser GPL. Se você não quer fazer a sua licença é GPL, não use o meu código. Tem alguém te obrigando a usar o meu código? Não. Então pronto. Agora, se ele der algum valor para você, então siga a minha licença. Se o valor não justifica, bom, banca para alguém de desenvolver esse negócio que você não quer fazer. Simples. Isso vale mesmo que não seja, do ponto de vista legal, um trabalho derivado. Porque a lei de copyright determina o que é um trabalho derivado. E óbvio que o que é um trabalho derivado e o que deixa de ser um trabalho derivado sempre é uma coisa que vai muito do julgamento da pessoa. Mas a GPL se aplica mesmo quando nos trata de um trabalho derivado. Por quê? Nesse exemplo aí. São 2 milhões de linhas, o negócio ali, o meu código de GPL são 100 linhas, é uma funcionalidade periférica. Do ponto de vista da lei, isso não é um trabalho derivado. Mas o fato é, na hora que eu utilizo isso e redistribuo, eu estou redistribuindo aquelas 100 linhas. E se eu não estou seguindo a GPL, eu estou quebrando o copyright daquelas 100 linhas. Simples assim. não importa que o todo não seja um trabalho derivado e não se aplique a lei de copyright no que tanja a trabalhos derivados. Aquelas 100 linhas, você está fazendo uma cópia ilegal. Um exemplo bom é o Python. Agora não tem mais esse problema, mas teve uma época que o Python queria usar uma biblioteca, que é o ReadLine, que é licenciado sob uma licença GPL. O que é o ReadLine? Quem já usou a linha de comando do Linux ou até do DOS mais novo, depois dos 95 e tal, deve saber que se você aperta a certa para cima, por exemplo, ele volta o comando anterior. E você pode evitar a linha de comandos, você dá contra o K, ele mata a palavra, coisas assim. Tem uma bibliotequinha que faz isso. Uma bibliotequinha muito simples. Certo? Pode ser muito complicado. Essa biblioteca é licenciada sob a GPL. O Python é o interpretador de uma linguagem inteira de programação. Eles queriam ter isso no interpretador. Não podia. Porque a licença do Python não era compatível com a licença GPL. Então, eles não fizeram. Hoje em dia, isso não é mais um problema. Porque mudou a licença do Python. Bom, falei já dessa história da viralidade, né? A única coisa importante é isso aí, que normalmente acontece, porque a gente pensa assim, ai, se eu pegar um código GPL, e colocar sem querer, o mundo vai acabar e eu vou ter que distribuir todo o software do universo para o mundo inteiro. Não é bem assim, né? As pessoas fazem erros e erros se resolvem normalmente na base do acordo. Porém, muitas vezes, as pessoas fazem erros que não são erros. São de propósito mesmo. Aí a coisa complica. Mas quando trata de erro, o mais comum é acordo jurídico e a Free Software Foundation faz muito isso. agora, uma coisa importante é que a GPL, como eu falei, em 2003, foi revista. E isso é muito importante pelo seguinte, a grande maioria dos softwares que são liberados sobre a GPL são liberados com o seguinte texto. Esse software está disponibilizado sob a licença GPL versão 2 ou posterior, conforme você preferir. O que isso significa? que quando a Free Software Foundation lançou a versão 3 da GPL, automaticamente, todo o software, quase todo o software que era disponível sob a GPL 2 passou a estar disponível também sob a GPL 3. O usuário escolhe. Eu prefiro os termos da GPL 2 ou eu prefiro os termos da GPL 3. E essa coisa foi muito importante porque todo mundo sabia que isso era muito importante, que a licença GPL é muito importante, que essa mudança era muito importante. Então, isso gerou um processo de discussão que durou 18 meses até fechar no terço da versão nova da GPL. Falou-se muito asneira nesse período, inclusive. Inclusive, o Linus Torvalds falou muito asneira sobre a GPL nessa época, sobre a GPL 3. Tem alguns softwares que não são disponibilizados com essa cláusula do ouro versão posterior. Exemplo, o kernel do Linux. O kernel do Linux está disponibilizado sobre a GPL versão 2, ponto. Então, ele não é afetado pela mudança de termos da GPL 3. A Java Virtual Machine que foi liberada pela Sun em 2007, também é a GPL versão 2, ponto. Mas a grande maioria do software GPL é licenciada por esses termos aí. Então, hoje em dia, eles, como eu falei, podem usar como versão 2 ou 3, de acordo com o gosto do freguês. O que mudou? A primeira coisa que mudou é que a GPL diz o seguinte, a ideia dela ser uma recíproca total, ou seja, você não pode fechar o meu software que é livre. Como é que ela dizia isso? Ela dizia isso da seguinte maneira, você não pode juntar a esse software nada que tenha qualquer restrição adicional aos termos da minha licença. Você não pode impor nenhuma restrição adicional além das que eu já impus aqui. Faz muito sentido. Só que, na prática, descobriu-se que isso não era tão bom. Por quê? Porque tinha licenças de software que colocavam restrições que, na verdade, são irrelevantes, mas que tornavam a licença incompatível com a GPL. Uma restrição que era bem comum e bem problemática. Não sei se vocês já viram vários contratos, no fim tem assim. Em caso de problemas, dúvidas judiciais, caramba, quatro, o fórum para lidar com o assunto se referente a esse contrato é o fórum de São Paulo, o fórum de Brasília, o fórum da Tonga da Mirão. Bom, a GPL não tem isso. Ou seja, você pode questionar a GPL em qualquer fórum. No momento que alguém tem um software que determina que o fórum tem que ser tal, é uma restrição que não tinha na GPL. Percebe? Então, esse software, por conta dessa cláusula, não pode ser utilizado junto com o software GPL. Então, o que aconteceu? Na GPL 3, eles mudaram um pouco os termos e colocaram uma cláusula que diz o seguinte. Você pode juntar software que tenha restrições idiotas a esse software GPL. Ou seja, se os termos em que você diz que você não dá garantias não são exatamente os mesmos que os termos da GPL, tudo bem. Se os termos que você exige que seja definido, que você é, que seja explícito, que você é o autor do seu código, não são exatamente os mesmos termos que os termos da GPL, tudo bem. Coisas desse tipo. Ou seja, se o espírito é o mesmo, mas existem mudanças, diferenças pequenas, tudo bem. É isso que diz essa cláusula aí. Então, isso resolveu vários problemas de compatibilidade com a GPL. E é por isso que a GPL 3 é compatível com a licença Apache 2, porque ela permite essas pequenas variações aí. Outra mudança importante é a história da Tivo Izeix. Aconteceu uma coisa muito interessante com o Linux. O Linux fez muito sucesso e passou a ser usado para desenvolver muitas coisas, fechadas ou não. Não exatamente fechadas, mas muitos produtos comerciais. Em particular, foi usado para produzir o Tivo. O que é o Tivo? O Tivo é um aparelhinho. Quem tem aqui aquela TV a cabo Max, HD, não sei o que lá, vê um aparelho que você pode, por exemplo, dar pausa na televisão, você pode programar para gravar e assistir depois. Ou aquelas televisões LG Time Machine, tem um HD lá dentro que também pode dar pausa, coisas assim. Bom, o que é o Tivo? É um aparelhinho que foi lançado no mercado há uns anos atrás nos Estados Unidos que fazia isso. Você plugava no seu sistema de vídeo, na antena, na TV a cabo, qualquer coisa assim, e ele gravava no HD que te permitia dar pausa, que te permitia gravar, reassistir depois, etc, etc. Bom, esse aparelhinho aí rodava Linux. Bacana. E o pessoal que fez o Tivo, óbvio, teve que fazer pequenas modificações no kernel do Linux. Bom, a licença do kernel do Linux é GPL. Então, como eles estão distribuindo o aparelho junto com o kernel, eles eram obrigados a distribuir o código fonte das alterações deles. Tudo bem, eles faziam isso, tinha lá no site para você baixar as alterações. Só que, você pegava essas alterações, botava nessa máquina, compilava, aí você colocava no Tivo, o Tivo não rodava com aquele kernel que você compilou. Porque o Tivo só roda com o kernel que foi compilado pela empresa Tivo e tem uma assinatura criptográfica confirmando que foram eles que compilaram. Então, o que acontece? A ideia original que era você poder melhorar o software, eles seguiram o texto da licença, ou seja, eles distribuíram o código fonte, mas o espírito que é permitir ao usuário melhorar o software, não. Aí a GPL versão 3 basicamente mudou um pouco os termos para proibir esse tipo de utilização, ou seja, basicamente tem uma cláusula que diz assim, não engambelarás essa licença, é isso. Porque o título já estava lá, mas enfim, se tornou isso mais claro. Isso é uma discussão que na verdade só se aplica a produtos de usuário. Então, por exemplo, você não é obrigado a permitir o usuário modificar o software de uma máquina de votação, por exemplo, porque não é um produto de usuário. Faz algum sentido. Ou um equipamento médico que usa alguma coisa de software livre, faz algum sentido que só o fabricante possa fazer alterações naquilo, porque é um produto médico, por exemplo. Mas para produtos de usuário vale essa regra. Outra coisa que mudou na GPL foi que ela passou a ter também aquela cláusula de que você, se você, ela já tinha uma cláusula, na verdade, daquilo que eu tinha falado da Apache, se você tem uma patente de software, ao você implementar um software, você está dando o direito de uso dessa patente. Mas a licença Apache e agora a GPL3 também tem uma cláusula de retaliação, que é, se você sair processando alguém com base nessa patente, você automaticamente perde o direito à sua licença de software. Ou seja, você não pode mais usar nem distribuir o software. Isso não tinha também uma origem de problemas de compatibilidade de licenças, agora a GPL tem essa cláusula. E a terceira mudança importante é a história do DMCA e DRM. Basicamente, a legislação americana e a nossa diz o seguinte, se você tem um sistema de proteção à cópia em algum lugar, e você quebra esse sistema de proteção à cópia, você está quebrando a lei. Não interessa se você está fazendo a cópia para fazer um backup, não interessa nada. Quebrar o sistema de proteção à cópia é ilegal, mesmo que fazer a cópia não seja. Vamos supor, o negócio caindo ao meio público. Não, mas quebrar o sistema de proteção à cópia é ilegal. Advogado. O que aconteceu? O pessoal da Free Software Foundation falou assim, olha, DRM tudo bem, mas esse tipo de restrição não dá. Então, o que eles disseram foi o seguinte, se você quiser usar o meu código GPL para implementar isso, você pode, mas qualquer software baseado nessa licença não se enquadra nesse aspecto da lei. Ou seja, quebrar ele não é uma forma de quebrar a lei. Essas foram as principais mudanças da GPL3. Mudanças meio periféricas, mas importantes para essa ideia de manter o software livre. Bom, outra licença que é recíproca total é a AGPL, ou a FeroGPL. É uma variação da GPL que basicamente garante que se você tem um servidor e esse servidor roda software livre, então quem usa esse servidor tem acesso ao código PONDE. E normalmente, por exemplo, Facebook. Não sei se o Facebook é um bom exemplo. Google. Google é um bom exemplo. O Google usa um monte de software livre lá na infraestrutura deles. Banco de dados, um monte de coisa que eles usam é software livre. O servidor web deles, tal. Eles contribuem com a comunidade. Mas eles não são obrigados a contribuir. Por quê? Porque em nenhum momento eles distribuem o software. Quando as pessoas usam o Google, eles não estão distribuindo o software para os usuários. Então eles não são obrigados a fazer nada do que a GPL exige. Lembra que eu falei? O uso é irrestrito. Eles só estão usando, eles não estão distribuindo. Então muita gente começou a falar assim, meu, hoje em dia a tendência é cada vez mais aplicações onde você tem um servidor e onde as pessoas interagem com o servidor. A GPL vai começar a não funcionar mais porque não tem mais distribuição então as pessoas não vão mais ter acesso ao código de fonte das coisas. Foi o que foi inventado essa licença. Se você interage com um programa que está no servidor, esse programa tem que te deixar de alguma maneira acessar o código de fonte dele. Isso é o que essa licença diz. Ela é muito pouco usada mas eu acho que ela vai começar a ser mais usada. Vai demorar, mas eu acho que ela vai começar a ser mais usada. E ela pode automaticamente ser junta com a GPL. Bom, a LGPL, eu já falei, é uma resíduca parcial que é bem parecida com a GPL só que ela foi feita para bibliotecas. Então ela vira e fala assim, se você quer usar a minha biblioteca o seu código não precisa ser limpo. Mas o código da biblioteca em si tem que ser limpo. E aí ela tem que explicar como é que é essa relação do software com a biblioteca e tal. Isso acaba tornando ela um pouco restrita bem nessa ideia de biblioteca. tem gente que usa para outros contextos, mas é um pouco forçação de barra, na verdade. Tem uma outra licença que é a CIP que é um pouco melhor. Ela é bastante usada, no fundo ela é bem baseada em arquivos, o texto que ela descreve fala bem mais ou menos aquela coisa assim, o meu arquivo tem que ser livre, outros arquivos que você vincular a esse não precisam ser livres. Então ela é bem uma licença baseada em arquivos, só que ela é incompatível com a GPL e com a Apache 2. Veja, ela é uma recíproca parcial. Ela não é compatível nem com a GPL que é uma recíproca total, nem com a Apache 2 que é uma permissiva. Então isso é um problema. mas eles estão em processo de reescrever a licença e lançar uma versão 2. Essa versão 2 provavelmente vai resolver esses problemas. E aí tem um palestrante da Ozi, que é a Open Source Initiative que eu vi ele falando, que ele acha que quando eles finalizarem esse processo, essa licença vai ser a licença que ele acha mais interessante em termos de licenças recíprocas parciais. E ela de fato é a mais usada. Tudo que a empresa que pega um software que é fechado e transforma em um software aberto, a grande maioria opta por essa licença. É uma maneira de falar assim, o meu produto é meu e ninguém tasca. Mas se você quiser fazer outras coisas, tudo bem. Bom, aí tem o problema de compatibilidade. A grande incrível é essa. Cada pedaço de software tem a sua regra, como eu estava falando lá. Cada uma dessas licenças impõe regras diferentes. e se eu quero juntar tudo e fazer uma coisa só? Eu preciso respeitar as regras de todo mundo. E é aí que é esse problema de compatibilidade. Às vezes isso é impossível. Às vezes você quer respeitar as regras de um, mas para respeitar essa regra aqui, você vai querer essa regra aqui. E vice-versa. E aí, não é legal. Quanto mais licenças diferentes, mais probabilidade disso acontecer. E pior, não só é mais provável disso acontecer, como é mais confuso, você lê uma licença, você lê a outra, você fala assim, e agora? Será que dá? Esse termo aqui eu não entendi bem, será que ele vai dar confusão com aquele? Você fica na dúvida. Como tem poucas, aí você consegue analisar todas as combinações. Quando tem muitas, você vai meio no chute. Então, esse grande número de licenças atrapalha um pouco. Quando você está falando de licença permissiva, dificilmente você vai dar problema. Quem é que vai entrar em uma disputa judicial por conta de uma licença permissiva? A permissiva é permissiva. Faz o que você quiser. Vai dar confusão aonde? Onde vai dar mais confusão é nas recíprocas parciais e principalmente nas sotais. E a GPL, em particular, que ela tem os termos muito restritos, ela é bem causadora, vamos dizer assim, de problemas. Eu adoro a GPL, eu acho que é a licença. Mas, do ponto de vista jurídico, por ela ter esses termos que exigem a reciprocidade, ela acaba gerando mais problemas. Tem mais situações em que você não consegue seguir a GPL. Aí eu falei já dessa coisa da... Às vezes é detalhe besta, a GPL 3 minimizou um pouco esse problema dos detalhes bestas. Tem muitas licenças que são redundantes mesmo. Às vezes é a mesma licença, o cara mudou três palavras na licença. Pô, para que você fez outra licença? Advogado, tem que justificar o honorário, só pode ser isso. e gera umas coisas idiotas. Por exemplo, o Solaris é um sistema operacional bem importante, do olho pela Sun e tal, que tem algumas features, algumas capacidades bem legais que o Linux não tem. Em compensação, o Linux funciona em tudo que é hardware. E o Solaris funciona em um número bem restrito de hardware. Tem vários drives de dispositivos que o Solaris não tem, simplesmente. Aí você fala assim, pô, vamos pegar as coisas legais do Solaris e colocar no Linux. Vamos pegar os drives do dispositivo do Linux e colocar no Solaris. Não pode. Mas eles são incompatíveis. Tão incompatíveis que tem um sistema de arquivos que é o ZFS do Solaris, que todo mundo adora o animal, desistiu-se de tentar portar ele para o Linux. O que se fez é, vamos fazer outro. Então tem uma implementação livre de um sistema de arquivos super legal, que é usada já, que é estável, garantidamente, conhecidamente, funciona, tiveram que fazer outra do zero por causa do problema da licença. É assim, essas coisas de licença dá para dar problema chato e às vezes sutis. Vocês provavelmente não se lembram disso, mas tem um software que é o KDE. Todo mundo conhece, né? Bom, o KDE, ele é baseado em uma biblioteca que é a QT. Hoje em dia, a QT é disponibilizada sob a licença LGPL, que é uma licença recíproca parcial. mas isso não foi sempre assim. Algum tempo atrás, ele era disponibilizado sobre a GBL, que é uma recíproca total, e antes disso, ele não era livre. A QT não era livre, originalmente. E quando o projeto KDE começou, a QT não era livre. Durante uns bons anos de vida do projeto KDE, a QT não era livre. E o mais que o que o pessoal do KDE fez foi dano-se. Quero nem saber. E essa atitude deles foi um pouco equivocada, porque não deu nenhum problema. Na prática, não deu nenhum problema, mas poderia ter dado, porque eles fizeram duas coisas problemáticas. Primeiro, todo o código que eles desenvolveram era disponibilizado sob a GPL, que é uma recíproca total. Esse código GPL usava uma biblioteca não livre. O que acontece? Você pode distribuir o código fonte assim, mas você não pode distribuir o código binário, executável assim. Então, não acontece. Ninguém, teoricamente, além dos próprios autores do KDE, podia distribuir o KDE. Então, se a Red Hat incluísse o KDE no CD, eles estavam indo contra a licença do GPL. Não importa que o autor do KDE fale assim, não, não tem problema. O texto da licença proibia. Esse era o primeiro problema. Segundo problema, eles pegaram códigos que existiam, que eram GPL, e transformaram em programas KDE e fizeram linkagem com a QT que era não livre. Então, eles pegaram o código de outras pessoas e linkaram com o software não livre e distribuíram. Ou seja, basicamente, eles quebraram a licença. Não teve nenhum problema. Só que, do ponto de vista legal, a GPL 2 dizia o seguinte, se você der mancada, você perde o direito de distribuir o software e você só volta a ter o direito de distribuir o software mediante uma nova autorização do detentor do copyright. Ou seja, no momento que o pessoal do KDE fez isso, eles distribuíram esse software de maneira ilegal, ou a SUS e outras empresas que distribuíram o KDE distribuíram de maneira ilegal, eles pararam de poder distribuir. Basicamente, eles ficaram proibidos automaticamente de distribuir, a menos que eles fizerem autorização de novo do autor. Mesmo depois, veja isso que é o maluco, mesmo depois que a QT virou software livre, porque eles já tinham perdido o direito de distribuição. Como eu falei, na prática não aconteceu nada, ninguém processou ninguém, não aconteceu nada, mas podia até dar uma confusão. Teoricamente, até hoje eles não podem. Eles só podem distribuir se for com a GPL 3. Por quê? Todo software que é GPL 2 tem aquela cláusula, quase tudo, tem aquela cláusula, ou versão posterior. E no texto da GPL 3, eles mudaram essa cláusula. Isso assim, você perde o direito, mas se você parar de fazer mancada, você automaticamente ganha o direito de volta. Então, aí, resolveu esse problema. Mas, quer dizer, as pessoas nem se dão conta dessas sutilezas legais aí, que não deu confusão, mas podia ter dado. Podia ter aparecido um desenvolvedor lá que escreveu 100 linhas de código do CodeScript CodeScript na década de 80 e processar a SUSE e o projeto KDEA inteiro. E parar o KDEA. É um pouco importante tomar certo cuidado. Outro caso interessante foi o do Open SSH. Todo mundo sabe qual era SSH, né? O SSH nasceu como um software livre, mas rapidinho o cara mudou de ideia, se arrependeu. E aí ele fechou e transformou num software não livre. E durante muito tempo o SSH era um software não livre. Até que alguém desenterrou num CD que estava lá no porão do bisavô. Olha! É uma cópia lá da versão 0.5 do SSH que é software livre. Aí pegaram essa versão, melhoraram, certo? E essa versão continua sendo software livre, passou a se chamar Open SSH e hoje em dia quem usa SSH no Linux não está usando mais a versão do autor original. Está usando essa versão aí, que é o Open SSH que é software livre. Então assim, às vezes você fala assim, não, licença, tanto faz. Não, tanto faz. Se abrir uma vez, a licença vale, né? Diga. Peraí, precisa eu levar você. Aí o pessoal pode ouvir. com relação à restrição na GPL, como é que um software que ele foi licenciado pela GPL, a pessoa pode mudar de ideia e falar assim, não, esse software agora ele é propriedário. Não existe uma restrição para a pessoa não fazer isso para aquele software que é livre e ser livre assim? Então, vamos furpar. Lembre o seguinte, a lei diz o seguinte, o autor é senhor. Certo? O autor de qualquer trabalho, no caso do software, ele faz o que ele quer. Ele é o autor. Isso não acontece. Eu posso, por exemplo, se eu sou autor de um código, vender para você uma cópia por 10 mil dólares e vender para o outro ali uma cópia por 3 dólares. Faz sentido? A lei não permite fazer isso. É meio óbvio que a lei não permite fazer isso, certo? A lei também me permite dar para você uma cópia licenciada sobre a GPL e dar para o outro cara uma cópia com uma licença que não é livre. Porque eu sou autor. Agora, você que recebeu o meu software sobre a GPL, você não pode mudar a licença porque você não é o autor. Entendeu? Mesmo que você crie modificações e melhorias, você não pode mais mudar a licença porque aquele primeiro código é meu. Você pode até mudar a licença do seu código de alguma maneira para tentar. Mas a licença do meu código você não pode mudar. Então, é por isso que a licença te impede, entre aspas, de fazer combinação com software não livre, por exemplo. Porque ao fazer uma combinação com software não livre, você vai distribuir o meu código sobre uma licença incompatível e eu não deixo. Você está indo contra a minha licença. Agora, eu, autor, faço o que eu quiser. Então, eu posso pegar o código e distribuir como GPL e depois mudar de ideia. Mas o fato é, quando eu dei para você a minha cópia GPL, eu já te dei aquele direito. Eu não posso revogar o direito que eu te dei. Eu tenho o direito de fazer outra coisa, de usar outra licença com outras pessoas. Até com você, se você quiser uma cópia mais nova, certo? Eu posso te dar mediante uma outra licença. mas eu não posso revogar o direito que eu te dei com aquela licença anterior. Então, eu não fico, assim, com as versões mais novas, eu não estarei resguardado. É, ele diz o seguinte, pelo menos em relação às versões mais novas, eu não estarei resguardado. Não, veja, o autor sempre pode fazer o que ele quiser, você não está resguardado do autor. Na teoria, na prática, a grande maioria dos projetos de software livre não tem um desenvolvedor só, tem alguns. e para você mudar os termos de distribuição do código, você precisa que todos entrem em um acordo juntos. Então, na prática, isso não vai acontecer. Mas sim, o autor pode mudar de ideia, sempre. O autor sempre pode mudar de ideia. O autor faz o que ele quer com o código dele. Inclusive, uma coisa que acontece às vezes e que é embaçada, é, no caso do KDE que eu estava citando, o KDE fez um software GPL, eles escreveram, e linkaram com uma biblioteca não livre. Eles podem distribuir. Por que eles podem distribuir? Porque o software é deles, o código é deles. Eles não são obrigados a seguir a GPL. Percebe? No momento que eu sou autor, eu posso distribuir o meu código do jeito que eu quiser. Eu não preciso respeitar os termos de uma licença que eu mesmo impus. Foi eu que impus. Essa licença se impõe aos outros. Ou seja, eu posso distribuir versão binária. Mas o que acontece? O outro, por exemplo, a SUS e a Red Hat, esses se distribuírem vão estar quebrando a licença. Porque os termos da licença são os únicos termos pelos quais eles podem redistribuir. Eu não sou os únicos termos. Eu faço o que eu quiser, o código é meu. Sacou? Então sim, se o autor quiser mudar a licença depois, ele pode. Sempre pode, na teoria. Na prática, é muito raro. Se o cara se propôs a transformar em software livre, dificilmente ele vai voltar atrás. E na hora que você entra com outros desenvolvedores juntos, aí começa a ficar, em termos práticos, quase impossível. Esses problemas de compatibilidade são uma chatice. Tem uma licença que é menos importante, mas é importante também, que é a Eclipse Public License. É a licença do Eclipse. Um dos Eclipses, sabe do que eu estou falando? Ela é incompatível com a GPL e com a NGPL, tanto a versão 2 quanto a versão 3. Isso é uma chateação. Por exemplo, a gente lá na USP fez um plugin para o Eclipse, que é uma aplicação inteira. O Eclipse meio que é o framework para implementar essa aplicação. A gente pode distribuir esse plugin como GPL, mas a gente não pode distribuir um Eclipse já com o plugin pronto para a pessoa se abaixar e instalar, porque é incompatível. Outra coisa que acontece, é assim, sistema embarcado, que nem eu estava falando do Tivo. É muito comum esses sistemas embarcados usarem código livre e o cara nem se toca que ele tem que distribuir o código fonte. Aí, por exemplo, com o Mplayer, que é um tocador de mídia para Linux, isso aconteceu já várias vezes. Sai um player de DVD ou de mídia, de qualquer coisa, no mercado, aí um maluco vai lá, faz engenharia reversa na romzinha do negócio e descobre que lá dentro tem um Mplayer rodando. Aí toca, contacta o vendedor, veja bem, a GPL, Piririns, aí vai falar, mas eu não sabia. Discussão legal se o cara vai liberar o fonte, se o cara vai mudar a máquina dele, aquela confusão. Tem alguns roteadorzinhos, desses roteadorzinhos sem fio, que também rodam Linux. E que esses, até você consegue fazer a atualização, tal, não tem aquela coisa, aquela resistência do tipo. Enfim, acho que está bom para acabar, não é? Muito bem. Esse problema de compatibilidade é chato. É chato e, por outro lado, você não pode deixar a mão de lado, você precisa estar minimamente atento a ele. se você vai começar um projeto novo, se você vai participar de um projeto, você tem que se escolher bem claramente o que você quer fazer. De maneira geral, qualquer licença tem que ser compartilhada com a GPL. 60% do código que está aí é GPL. Você quer que as pessoas possam misturar o celular com o código GPL, pelo amor de Deus. Senão, você está se excluindo de 60% do ecossistema. Além disso, se você é compatível com a GPL, você provavelmente é compatível com qualquer licença. O que é mais complicado é a GPL. Então, vale muito a pena ir atrás de ser compatível e, na verdade, é muito raro você ter uma razão para não ser compatível. Porque a GPL, na verdade, é... É o que eu falo assim. Seja livre. Não pode ser tão complicado. Sim, essa história de compatibilidade de mão única talvez seja um pouco importante. Quando você falar de compatibilidade, você pode entender de duas maneiras. Eu entendo compatibilidade dessa maneira. Eu quero pegar um código que está aqui com uma licença, um código que está aqui com outra licença, juntar os dois e distribuir. Eu posso fazer isso? As licenças são compatíveis. Mas você pode pensar de uma maneira diferente. Você pode pensar assim. Eu tenho um código aqui com uma licença e outro código com outra licença. Se eu pegar esse aqui e embutir dentro desse, eu posso manter a licença que eu já tinha aqui? Percebeu? Isso é um pouco diferente. Ou seja, eu tenho um código GPL aqui e eu tenho um código BSD aqui. A BSD é pela em cima, a GPL é a recíproca total. Se eu pegar o código BSD e embutir aqui dentro do meu código GPL, eu posso distribuir o resultado como um todo, como sendo GPL? Posso. Mas, eu posso pegar esse código BSD aqui e esse código GPL aqui. Eu posso pegar esse código GPL, colocar dentro do meu código BSD e distribuir o resultado como BSD? Não. Então, tem gente que considera que essa compatibilidade entre essas duas licenças é de mão única. Ou seja, eu só posso incorporar a BSD dentro da GPL, mas eu não posso incorporar a GPL dentro da BSD. Isso é importante porque, se você tem um projeto, por exemplo, como o FreeBSD, que a licença do projeto é BSD, eles não podem usar o código GPL. Por quê? Eles não são proibidos de distribuir o código, eles poderiam fazer. só que isso ia mudar a licença do projeto deles. Isso eles não querem. Então, é uma incompatibilidade. Não é uma incompatibilidade legal, eles poderiam distribuir, mas é uma incompatibilidade do ponto de vista dos objetivos do projeto. Então, isso também é uma coisa importante levar em conta. É menos importante, em geral, esse problema, mas é importante também. Agora, o mais marcante dessa história é, isso tudo é importante ter essas licenças para quem? É importante para quem desenvolve e é importante para quem distribui. Mas isso não é importante para quem usa. Uma coisa que se fala muito é que licença de software livre é um assunto complicado, piriri, pororós. Meu, licença de software restrito é muito mais complicado. É só você ler os termos de licença de qualquer coisa que você instala no seu micro que não seja software livre. É super complicado, você tem lá mil regras, você não pode copiar, se você faz um backup, você tem que saber se a licença permite ou não de você fazer backup. Se você quer instalar em uma outra máquina, às vezes tem licença que permite você instalar na sua máquina do trabalho e instalar na sua máquina em casa, desde que a sua máquina do trabalho seja 30% do tempo usada por você, a sua máquina em casa não seja usada para outros fins comerciais. Isso é que é complicado. Você quer usar software livre? Você não tem que se preocupar com a licença. É software livre? é usa. Não tem nenhuma restrição ao uso. Certo? Isso é a característica básica de todas as licenças de software livre. Não há restrição ao uso. Então, se você vai só usar, tem zero de preocupação com licença. Você faz o que você quiser. Você só precisa se preocupar com a licença quando você está falando em redistribuir e em desenvolvimento. E se você está falando em redistribuir e em desenvolvimento usando o software fechado, a coisa é muito pior. Então, vamos com calma com essa história de que licenciamento de software livre é complicado. Sim, é complicado, mas é bem menos complicado do que a alternativa. E eu acho que eu encerrei por aí. Alguém tem perguntas? Eu vi alguém no telefone? Será que tem uma pergunta de fora, é isso? É, porque tem outras regionais que estão vendo. Ah, claro. É, eu sei. Eu achei que ele ia me contar qual era a pergunta. Não, não sei se dá, então, vou fazer a pergunta. É, ela falou no começo que ia ser por Twitter e por e-mail, né? Vocês também podem perguntar se estão aqui, né? É, eu sei. Eu tenho uma forma de... Eu acho que é uma coisa mais simples. Não, usuário. Você é um usuário e tal, coisa bem rasa. Tipo assim, nas cláusulas rasas, quem é um usuário? Se você fosse utilizar tal... Se você quiser... O que você quer falar baixar e essas outras coisas? Você entra nesses sites e tem que não baixar só. Aí põe lá. Não, o software livre, já é não sei o quê, aí você vê, tem uns negócios que você fica meio preocupado de baixar no micro, às vezes. Olha, então, vou te dizer o seguinte. Como é que fica esse comportamento? Na verdade, assim, é muito simples. O problema é uma questão de nomenclatura. O que ele perguntou para quem não pegou a pergunta inteira é será que não tem como fazer uma licença mais simples só por causa do cara que é usuário? Só o cara que é usuário a licença é simples, alguma coisa assim? Bom, tem um problema de nomenclatura. Você vai nesses sites de downloads, às vezes o cara fala que é free software. Por que é free software? Porque é grátis. Então, isso é um problema. Em português, a gente não tem esse problema. A gente tem uma palavra, que é software livre. Mas, em inglês, às vezes eles falam free software querendo dizer que é software não pago e não que é software livre. Se o software é livre, se você sabe que aquele software é livre nos termos da Free Software Foundation ou da Open Source Initiative, você não precisa se preocupar com os termos da licença se você é usuário. Porque, basicamente, o que a Free Software Foundation e a OZE dizem é o negócio só é software livre se ele não tiver nenhuma restrição ao uso. É um dos termos básicos para o cara ser considerado software livre. Então, o que acontece? Se você é só usuário, você não vai redistribuir, o negócio é software livre, você não precisa nem ler a licença. Você pode usar do jeito que você quiser. É muito problema esse negócio entrar para baixar. Cada um tem uma nomenclatura, não é? Sim. Cada site tem uma nomenclatura. Isso é um problema. Mas, no fundo, é isso. Se você está preocupado como usuário, não se preocupe. O negócio é software livre, a certeza que a licença é uma licença de software livre, certificada pela OZE, você não precisa nem saber qual é a licença. Qualquer uso que você fizer está permitido. Só a OZE que certifica? A OZE certifica, sim. 50% da OZE. É, vai na da OZE. Não esquenta a cabeça. Vai na da OZE, que o que eles falam é um processo formal e eles dão uma certa garantia, vamos dizer. Não é que dão uma garantia. Eles passam por um processo formal. Então, se eles falam, é porque é. A Free Software Foundation, ela fala informalmente sobre as licenças. A OZE, em princípio, certifica. Mas, basicamente, é. Se a licença é certificada, é uma licença de software livre? Nem leia a licença. Você, como usuário, pode fazer o que você quiser. O que você quiser significa. Você pode usar, você pode modificar o código, você pode linkar com um software que não é livre, você pode fazer o que você quiser. Você só vai ter que esquentar a cabeça se você for redistribuir. Mesmo que você seja um desenvolvedor e você vai mudar o software, você não precisa se preocupar se você não for distribuir. Você está dentro de uma empresa. Você vai fazer uma modificação no software para o uso interno da empresa, você não vai distribuir, certo? Você não precisa ler a licença. Se é software livre, você não precisa ler a licença, porque você pode modificar. Então, assim, eu entendo sobre a sua preocupação. Ah, o usuário final é um pé no saco para ficar falando daquelas licenças, mas não precisa ler. Você começa a ler, fala, não vou usar mais. Mas isso vale também para a licença não livre. Se você começa a ler, você fala assim, não vou usar mais. No caso da livre, é muito simples. Você não precisa ler, porque aqueles termos não se aplicam a você. Só se aplicam a quem vai distribuir. Mas o remédio está já preto. Você deu o negócio que faz mais mal do que bem. É, igual bula de remédio, exatamente. Tem até uma fiadinha na internet que a maior mentira que existe é aquela que você aceita os termos do software que você está usando. É, mas justamente, essa coisa de aceitar os termos da licença naquelas janelinhas que você clica aceite e tal. É, porque é ler e aceito. Sim, ler e aceito e tal. Justamente, já teve brigas legais, porque justamente foi considerado que aquela licença não era uma licença, era um contrato, e que aquele clique, será que ele vale ou não como uma aceitação formal do contrato. Então, isso aí, é um negócio que dá pano para a manga mesmo. No caso do software livre, você não precisa se preocupar com nada disso. Tinha alguma pergunta de fato? Não? Tem até uma pergunta meio filosófica, porque a gente, aqui dentro, o Zé tem vários colegas que, digo assim, tem as posições que você falou, que são, cada um tem uma opinião a respeito. A gente ouve muito aqui, tem pessoas que trabalham há muitos anos aqui e não estão acostumadas com o software livre. Natural. E tem até pessoas novas que estão entrando agora que acham o software livre uma bobagem, mas assim, é uma questão talvez ideológica, porque a pessoa fala assim, pô, mas, pô, eu vou usar software livre é um contrassenso porque como a pessoa vai ganhar dinheiro porque todo mundo faz alguma coisa por interesse próprio. Então, eu queria saber como é que essa visão, sei lá, ainda é meio dominante, se está mudando um pouco. Por quê? A gente ouve de colegas dizem, ah, o software livre é bobagem porque não serve para ganhar dinheiro. Olha, isso é uma supermóvel da palestra que eu tenho que é modelos de negócios, mas, é tão furado esse pensamento. mas é por isso mesmo. Então, diga por que é furado. lugar, é só olhar o mundo. Você pega, não sei se vocês sabem, tem a Standard & Poor's, é uma agência de classificação de finanças, de abo a pato, né? classificação. Bom, eles são importantes no mercado financeiro, eles analisam o mercado mundial, certo? Muito bem. Para eles terem uma noção do que acontece no mercado mundial, eles têm uma amostragem de empresas que eles consideram chaves que representam a tendência do mercado mundial, certo? São 500 empresas. Agora, pensa bem, 500 empresas no contexto mundial é uma titica, certo? É muito pouca empresa. portanto, não é qualquer empresa que está dentro dessas ciencias, são empresas representativas. Bom, a Red Hat é uma delas. A Red Hat é uma das empresas que faz parte do índice da Standard & Poor's. Então, assim, tem uma empresa que faz só, única e exclusivamente, software livre, que é a Red Hat. Essa empresa é uma das empresas que faz parte do índice da Standard & Poor's. Eu diria que, se eles estivessem mendigando na rua, eles não estariam no índice da Standard & Poor's. Então, só no Poor's. Esse pensamento de que software livre não dá dinheiro, é só você olhar para a realidade com meio olho aberto, você vai ver que não é bem assim. A IBM está injetando rios de dinheiro no Linux e tendo rios de retorno. Aí você pode falar assim, ah, mas a IBM não é só software livre, mas a Red Hat é só software livre. A Novel, o SUS, etc, etc, ganham muito dinheiro com software livre. Tem muitas empresas pequenas que ganham muito dinheiro com software livre. Tem muitas empresas grandes fortemente envolvidas com software livre. Então, assim, que o dinheiro está aí, é que nem virar e falar assim, discutir se o software livre vai pegar ou não. Como assim se vai pegar ou não? Entra em um data center, qualquer um, em qualquer data center do Brasil, fala assim, quantas máquinas tem aí? Ah, três mil. Quantas rodam Linux? Ah, duas mil. Como assim vai pegar? Já pegou há muito tempo, você está louco? Abre o olho, mano. Agora, se o cara, claro, está fechado ali no desktop dele, onde ele vê o Windows, o Word e o Internet Explorer, talvez ele ache que o mundo se restringe a isso. Mas, desculpa, computador é celular, computador é tivo, que nem eu estava falando, certo? Computador é playerzinho de DVD. O que é o Android? O Android que é, ou a plataforma do iPhone que está conseguindo desbancar o iPhone, desbancar em termos, mas que está conseguindo competir com o iPhone. É software livre, é a plataforma inteira, do kernel, aplicações, tudo, certo? É software livre. Então, assim, como assim será que vai pegar? Já pegou há muito tempo, está louco? Agora, o Google, na minha cartilha, não consta que o Google esteja perdendo dinheiro a rodo, certo? Também não consta que eles são uma ONG sem fins lucrativos e fazem as coisas por caridade. Por que eles fizeram o Android? Porque eles só fim de perder dinheiro? Não, né? De alguma maneira, esse negócio que é tudo software livre deve gerar uma grana para eles, certo? Então, assim, esse pensamento de que, ah, software livre não dá dinheiro, ele é um tanto quanto milp. Agora, uma outra coisa que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, esse pensamento outro que é, ah, eu só vou ganhar dinheiro se eu vender ele sem software, ele é mais curado ainda. Porque a real é a seguinte, fizeram uma pesquisa na União Europeia, União Europeia, não estou falando do Timbuktu, certo? União Europeia, um mercado importante. 80% do dinheiro gasto em TI, ou seja, na área de software, treinamento de alocação, 80% do dinheiro não vai para a compra de licença. 80% dos postos de trabalho referentes à TI não estão vinculados à venda de licenças. Significa o quê? Se amanhã, na União Europeia, baixar uma lei proibindo a venda de licença de software fechado, todo software, a partir de agora tem que ser livre, de um dia pro outro, isso vai ter um impacto em 20% do desemprego e em 20% do mercado. Então, assim, quem vira e fala assim, pô, software livre não dá porque não dá dinheiro? Você está louco, cara? Ninguém ganha dinheiro vendendo licença. Sabe quem é que esses 20% que ganham dinheiro vendendo licença, sabe quem é? Microsoft, Adobe, Autodesk, sei lá, deve ter mais umas quatro ou cinco empresas grandes, Oracle, certo? São essas grandes empresas que têm um negócio muito estabelecido que já vem de muito tempo e elas são as grandes do mercado e vivem disso. De resto, empresa que vende e ganha dinheiro de verdade com licença, por amor de Deus, não existe. Pode até existir assim, a empresa vende e ganha um pouquinho, 10, 15, 20% de seu faturamento venda, venda de licenças. Mas o grosso vende serviço, treinamento, implementação, manutenção, integração com sistemas, Java 4, isso vale para qualquer empresa de software, isso não é uma coisa, oh meu Deus, no futuro vai ser assim porque é o software livre, isso já é a realidade. A exceção, são essas grandes empresas, agora, se você acha que você vai montar um negócio hoje para vender licença de software, onde você vai competir de igual para igual com a Microsoft, com a Oracle, boa sorte, não me chama, tá? tem uma ação da Oracle contra a Google por conta de patentes de software, que tinha, não sei quantas patentes. É, uma coisa de patentes de software em cima do Java, não, não sou tanto, é uma meia dúzia. Inclusive, eu estou falando por causa de uma outra palestra de software livre, de documentos livres, mas, estava falando disso. Olha, eu não sei os detalhes dessa ação, eu só sei que é uma ação baseada em patentes de software, basicamente, essa ação, sabe o que vai acontecer com essa ação, né? Vai demorar anos e eles vão chegar num acordo e ninguém vai saber qual foi o acordo. Esse vai ser o fim dessa história. A única vez que não foi assim foi quando uma empresinha idiota tentou processar a IBM dizendo que o Linux não era livre porque parte do código que tinha no Linux era a copyright deles. Aí, a IBM ficou de mau humor e a IBM não é uma empresa que você vai querer de mau humor com você. Então, basicamente, sim, a IBM tem lá, acho que um ou dois advogados que trabalha para eles e esses dois advogados caíram em cima da outra empresa e demorou anos, sete, oito anos, mas assim, dizimaram a outra empresa, basicamente. Mas, normalmente, não é assim que acontece, né? Normalmente, o que acontece é briga, 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 acordo. Acho que podemos fechar a tampa por agora? Não vi mais alguém? Você viu sozinho? Eu vi sozinho. E lá na palestra tinha o papo e o papo Ah, sim, os outros autores? Ah, eles são autores. Sim, o que acontece é o seguinte, o Fábio é o meu orientador e é o orientador da outra autora, que é a Vanessa. A Vanessa está trabalhando na Google ainda? Não sei. Ela trabalhou. Não sei onde ela está agora, talvez. Mas o que acontece, ela fez um mestrado sobre licenças de software e esse trabalho é baseado no mestrado dela, entendeu? Então, por isso que eles dois estão como autores também. Legal. É, o Fábio é o seu orientador. de mestrado, de doutorado. De doutorado. Bom, acho que é isso aí, né? Obrigado para quem assistiu de fora, quem ainda estiver aí. E até a próxima. Muito software livre para vocês. Obrigada, e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto